Esse é o Live Show com João Paulo Sousa. Vamos lá, tudo o que vocês disserem. Agora sim, agora é. Live Show com João Paulo Sousa. Esse homem que não o ousa. Já fizeste voz-off de espetáculo? Já fiz voz-off. Dos teus próprios? Já fiz de tudo. Já a seguir o grande artista João Baião? Olá. Não, agora para vocês. Joana, peraí-se. Ai, agora é a Joana, cala-te, está bem? Vai, vai, vamos. Olá e sejam muito bem-vindos ao Agosto do Maluco. Não temos Rui Unas, mas também não ficamos nada mal, porque convidamos sempre alguém para se sentar na cadeira do Rui Unas e esse alguém convida outro alguém para se sentar à sua frente e para terem uma grande, grande conversa. E hoje, quem é que nós convidámos? Foi o João Paulo Sousa. E ele já se sentou aqui na cadeira do Maluco Beleza, não é? Ah, que lindo. Foi apresentado pela nossa Maria Celeiro, mas para quem não estava muito atento, eu vou só aqui fazer um apanhado. É um homem de muitos talentos, não é? É um homem, é ator, é apresentador, locutor de rádio, faz parte também de uma dupla de DJs, enfim. É um entertainer completo, com uma carreira fascinante. Não, já conhecemos muito o trabalho do João Paulo Sousa e algo me diz que ainda temos muito para descobrir. E hoje, certamente, não vai desiludir-nos ao sentar-se na cadeira do Rui Unas para conversar com o convidado de hoje, que eu acho que não há ninguém que não conheça, não é? Mas... Uma senhora na Indonésia ainda não ouviu falar. E em Bali. E em Bali. Eu vou tentar dar o meu melhor. Na infância jogou futebol, praticou ginástica de competição, fez parte de um corpo de escoteiros, onde dirigiu uma secção de teatro. O bichinho estava lá, depois de fazer parte de teatro, e foi convidado para fazer testes para o Teatro Nacional Dona Maria II em Lisboa. Assim, se estreava no teatro profissional, ao mesmo tempo que continuava a mostrar o seu talento na escrita também. Começou a fazer televisão e, nos anos 90, João Baião entrou para sempre na vida de todos os portugueses. O Bichão Sique foi um marco na história de qualquer programa de entretenimento em Portugal, sobretudo pela energia contagiante com que o apresentava. João Baião é uma referência no que toca a apresentadores portugueses e continua a entrar nas nossas casas na Sique como uma das caras da estação. Bem-vindos, Joães! Muito obrigado! Que bonita apresentação! Obrigado! Eu é que agradeço o convite! Foi sim, senhor! Se quiserem fazer perguntas aos nossos convidados, podem fazer através de patreon.com.br Maluco Beleza Podcast. Já temos aqui algumas perguntas mas queremos mais. Relembro que, ao tornarem-se patronos, têm acesso a conteúdos exclusivos. Podem também deixar-nos um super chat através de youtube.com.br Rui Unas e julgo que estão reunidas as condições. Marco? Então não estamos. Maluco Beleza! Maluco, 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 maluco! Bem-vindos! Bem-vindos ao Maluco Beleza com, finalmente, João Baião! Ô Rui Unas, gostas tanto de te ver trabalhar. Ah pá, desde que pus cabelo estou completamente diferente, não é? Obrigado, meu querido João, pelo convite. Eu é que agradeço-te teres aceito. Sabes que eu, quando me convidaram para vir aqui apresentar um Maluco Beleza, pensei, é pá, quem é que eu vou levar seis anos de programa? Estou lixado. Então vou pesquisar e de repente lembrei-me. Ei, o Baião é que era fixe. Era fixe. E tu nunca tinhas vindo ao Maluco Beleza? Embora o Rui me tivesse convidado várias vezes. É verdade, é verdade. Mas não tinhas conseguido ainda. Não tinha conseguido. Sabe que eu tenho uma agenda muito preenchida. Estamos a falar com um nomeado. Acabei agora um filme com o Almodovar, com o Alentejo e tive também com o Spielberg. O Spielberg? O Spielberg. Muito bem, muito bem. Olha, fiquei muito contente com as entesas. Não, eu é que fiquei muito contente. Não, eu... Não, eu é que fiquei... Foste tu? Não, eu é que fiquei contente porque é que sou o convidado. Tens razão, está bem. Eu fui convidado e agradeço que esteja o convite. O que é que a minha esposa, a que ligou a bocadinha para perguntar onde é que eu andava por acaso, normalmente diz quando eu lhe falo e eu falo bastante e ainda não o conheceste. Um ano e tal... Ainda não o conheci, é incrível. Nós às vezes esquecemos... Ainda não conheço a Adriana. Conheci durante muito tempo o Adriano, mas a Adriana ainda não. Ainda não o conheço. Ou é o pai dela que também se chama Adriana. Mas acho que não era o gajo que estava no macaco. Não. Mas ela diz muitas vezes quando eu falo-te porque nós esquecemos muitas vezes que fazemos programa... Começámos o nosso programa que fazemos juntos agora em pandemia e portanto é normal que não se conheça ainda assim toda a gente e que se vai a casa uns dos outros e não sei o quê. Ela diz muitas vezes que nós somos uma amizade inesperada. Porquê inesperada? Ela acha que... Ai, não estou aqui para fazer perguntas. Está bem, desculpa. Não, não. Deves fazer, deves fazer. Ela acha que aparentemente não é assim à primeira vista e eu percebo nós não temos muito em comum. Ou se calhar temos. E depois temos. E depois temos. Essa é que é a parte curiosa. E eu acho que temos muito em comum. Este facto de nos... É porque nós aproximámos de uma forma... Tu lembras-te? Sim. Não te lembras. Mas eu... Estás a falar de quando nos conhecemos? Quando nos conhecemos ainda fora dos programas. Sim. Eu a primeira vez que te vi foi no Rock in Rio e achei... Ah, é verdade. É verdade. Eu pensei que tinha sido no Grande Tarde. Não, não. Foi no Rock in Rio e encontramos-nos na maquilhagem do Parque Holanda e aquela coisa. Vou falar com ele. Vou falar com ele. E depois não dissemos nada e depois lembras-te tu trocámos mensagens. Oh, pá, desculpa. Eu queria ter tanto de falar contigo. Dessa parte não me lembro da memória que tu tens. É incrível. Tu lembras-te isso? São 5 gigas de RAM. São 5 gigas. Está sempre a atualizar. É muito forte. Já tenho o disco cheio. Mas curiosamente falámos aqui do Grande Tarde que explica uma das coisas que eu tenho em comum contigo. A primeira vez que eu fui à SIC como apresentador fui-te substituir nas tuas férias. Foi no Grande Tarde. Foi no Grande Tarde. Com a Andréa. E depois com a Rita também. Com a Rita. Com a Rita foi a Rodrigues. Pois, mas aí eu não estava. Não estava, sim, sim, sim. Mas foste o motivo de eu ter sido pela primeira vez. até lá tinha feito como repórter nos Globos de Ouro umas coisas assim. Mas foste... E já tinhas feito a SIC Radical. Sim, estava muito antes na SIC Radical. Mas SIC Generalista foi a primeira vez. A SIC dos Grandes como nós dizíamos quando eu estava na SIC Radical. E já andava lá a ver-te. Estás contentar de nomear por um Globo de Ouro? Falar em Globo de Ouro. Falei disto agora. Logo assim. Sim, sim, sim. Eu nunca pensei muito nisso. Eu gosto muito daquilo que faço e sou feliz de qualquer forma. Tendo uma boa equipa, bom ambiente, eu sou feliz. Nota-se que isso. Nunca pensei trabalhar ou não trabalho para os prémios. Obviamente que quando o nosso trabalho é referido e é distinguido, obviamente que isso é um incentivo, não é? E estou contente. Assisti às nomeações, estava num restaurante a jantar com os amigos. Estiveste a ver em direto. Estava curioso. Eu até brinquei com o funcionário do restaurante que ele tinha noutro canal. Eu disse, não, não, por favor, tem que mudar para a SIC que vem a Clara de Sousa e vem falar dos nomeados. Mal tu sabias que ia ser nomeado. Longe, longe, longe. Isso é lindo. Isso é lindo assistir. Isso é a primeira mão. E quando vi o meu nome disse, sou eu. Sou eu. Aquela coisa dos primeiros cantores ou os primeiros artistas quando ouve a primeira música pela primeira vez na rádio. Sentiste isso? Ai, não senti. Não estava nada à espera. Estava completamente longe de ver o meu nome como nomeado. Eu acho que isso diz muito sobre ti. A maneira como tu, depois de muitos anos a trabalhar em televisão, continuas a fascinar-te com as coisas que te acontecem, não é? Mas isso é lindo. Eu acho que não dá para planeares isso. Não, não dá. Nem para ficcionar. Ou vivos ou não vivos. Nem para ficcionar. É isso, é isso, é isso. As pessoas, às vezes, na rua questionam sempre mas hoje aqui está muito quieto, não está aos saltos. Porque é uma coisa natural. Quer dizer, estou... Estou... Estás animado, não é? Não, estou animado. Depende da ocasião. Mas se fosse às finanças não chegas lá. Boa tarde! Boa tarde! Depende, se for para receber, depois sou capaz. Aí sim. Aí faz sentido. Aí faz sentido. Normalmente não é. Mas sou capaz de soltar um boa tarde assim com os níveis um bocado altos. Já acima. Já acima. Eu gosto disso, eu gosto disso. Sabes que... Eu acho que é normal e eu tive um bocadinho a tentar perceber a tua história e acho isso... É lá. Foi à Grécia, é ele? Todo maluco? Não, isto não é. Isto é tudo croma. É tudo... É um grande croma. Isto é tudo uma grande aplicação. Sabes que... Eu acho que é fácil olhar para ti hoje em dia em qualquer geração. É fácil olhar para ti hoje em dia e esquecer... E ver o sucesso. E esquecer de onde é que vem todo... Como é que se chega até aqui, não é? Estamos a falar já de alguns animos. Tu ainda te lembras quando eras o João Luís da Buraca? Levo-me tão bem. Era mesmo fascinado por tudo. A minha vida era a volta de tudo. A primeira coisa... Eu saía da escola e a primeira coisa... Isso era fundamental. A primeira coisa era fazer os trabalhos da escola e depois era jogar futebol com os amigos, era praticar ginástica, ir para os coteiros e ir para o grupo teatro onde eu pertencia com o meu irmão que era muito mais velho. Portanto, eu tinha... Aquilo era um... Era um mundo. O teatro sempre teve aí, não é? Sempre teve. Apesar do desporto, eu não sabia... Eu descobri quando devia dar toques que tu jogas bem à bola. Quer dizer, já não... Por acaso tenho saudades de fazer uns bons desafios. Jogavas a quê? Jogava na rua. Na rua, era o Cristiano Ronaldo lá do sítio. Era avançado e pintava e marcava golos. Depois, quando foi um... Para um clube a sério? A sério. Um Real Clube da Buraca na altura. Era um Real Clube da Buraca. Tínhamos um equipamento igual ao Ajax. Fundo branco com a lista vermelha. Aí jogava a defesa central. Era o segundo capitão da equipa. Davas cacetada? Não, não dava cacetada. Eu andei de violência. Não, não, não. Minha alcunha, só para que saibas, era Humberto Coelho, meu querido. Humberto Coelho? Tinhas o bigodinho? Não, jogava era bem. Ok. Era isso tinhas em comum em vez do bigodinho. Não sei, não sei. Eu curtia que tivesse sido o bigodinho. O bigodinho, naquela altura. Nunca tiveste um bigodinho? Só quando fiz um espetáculo no Teatro Experimental de Cascais. Deixei crescer o bigode e a barba, mas tenho aqui duas autoestradas e cada lado não... Olha, outra coisa que temos em comum nós. Tu também não tens. A barba está aqui... Isto não cresce mais que isto. Isto não é misérico. Isto não cresce. Para quem está a ver... Para quem está só a ouvir, sim, esta barba é miserável e não cresce. Mas, olha, tu não ligas muito a isto se és o João Baião. Tu não acordas e dizem é, basta o João Baião. Sim, senhor. Eu ligo muito, eu gosto muito de ser o que sou e o que não sou. Mas... O João Baião. O João Baião é... Tu estás a cagar. Tu és normal. Estou o quê? Sabes o que é que estás a cagar? Não estou nada. O Ricardo Araújo Pereira tem um termo para isto que é lindo. Que eu acho que faz sentido nesta parte da tua vida em relação àquilo que tu... àquilo que a tua exposição e profissão acarreta. Tu tens uma posição que é o que o Ricardo Araújo Pereira diz como estou-me cagandismo. Não queres saber. Tu não queres saber de seres o João Baião. Tu queres-te divertir naquele programa e depois divertir-te no outro a seguir e fazer as tuas coisas. Eu levo tudo isto, o meu trabalho, muito a sério e tenho muito respeito principalmente pelas pessoas com quem trabalho, pelas equipes. Certo. Mas não tens aquela postura de... É, atenção que eu sou o João Baião. Nada. Isso não existe. O que é que é ser João Baião? Pois é isso. O que é que é ser João Baião? João Baião é ser... Mas quem não é João Baião? João Baião ou o António... O António... O António... Sala. Não. O grande António Sala. Ou ser o António Manuel que trabalha numa fábrica, num escritório, é advogado, qualquer coisa. É preciso encarar a profissão de que eu mesmo... Eu levo muito a sério, apesar de não me estar... De me estar... Isso dá-me cagandismo. Tenho muito respeito pelas pessoas que vêem o meu trabalho. Tenho muito respeito por todas as equipas. Mas agora, essa coisa do o que é que é ser João Baião? Mas eu digo mais para fora. Eu digo mais para o público. Todas as pessoas que não são o João Baião vêm... Epá, tu sabes disto. Tu sabes perfeitamente disto. Perfeitamente o que estás a dizer. As pessoas, quando vêm outras pessoas na televisão e não as conhecem, criam uma ilusão sobre a não-normalidade dessas pessoas. E mesmo... Existe muito isto. E muito. Quando eu respondo às pessoas, e normalmente respondo ao maior número de pessoas que consigo, por exemplo, nas redes sociais, as pessoas dizem... Tu respondeste. Respondeu. Nunca estava à espera. Mas é normal. Faz parte da boa educação. Mas eu acho que tu normalizas muito. E é aí que eu quero chegar. Tu normalizas muito o facto de... Epá, isto que eu faço é o meu trabalho e continuamos a levá-lo a sério e a brincar ao mesmo tempo. Qual é a consequência? É ser um trabalho exposto que é visível a todas as pessoas. E isso implica chegar à rua e as pessoas conhecerem. Mas isso não faz de mim estar num patamar diferente de qualquer outra pessoa. Nunca usaste a teu proveito para passar uma fila, assim... Não, não. Eu odeio isso. Às vezes até ao contrário. Quando estou numa dessas repartições que as pessoas por simpatia me tentam pôr à frente eu disse não, não faça isso. Não faça isso que eu vou sentir-me muito mal. Pois, porque há outros que vão julgar, não é? Sim. Não, mas nem... É uma posição desconfortável para ti. Nem é por ser desconfortável. Não faz sentido, não é? Sim, sim, sim. A não ser que entrasse num hospital, bato na madeira, num hospital de urgência e que precisava ser atendido. Mas não... Eu não sei explicar. Eu acho que... Mas eu percebo. Eu percebo isso. Uma pessoa que usa a frase sabes quem é que eu sou perde todo o meu respeito. E eu não acredito que já tenhas usado. Não, nunca usei. Até ao contrário. Uma vez até entrei num posto, já há muito tempo, entrei num posto de abastecimento de gasolina e não sei porquê. Ah, tinha que pagar lá fora e entrei no estabelecimento. E a senhora, assim com o ar, assim um bocadinho altivo, que é uma coisa que eu não suporto, é gente arrogante e altivo, vem dizer você pensa que lá porquê? Você pensa? Você pensa que eu não disse nada. Eu só vim pagar. Se não é possível pagar aqui, eu pago lá fora. Mas não me viu com alguma altitude de você pensa. Você pensa que cachaça é água? Cachaça não é água. Cachaça não é água. Eu adoro isso. Eu adoro, quando faz isso no plural, adoro, quer dizer, odeio, quando faz isso no plural, que é, pois que vocês, vocês, essa cambada, pá. Que te metem no meu pé lixado. Não, não. Olha, vamos lá continuar a recuar e já que isso falou sobre o facto de teres começado no teatro. Portanto, em 87 andava eu, digamos, nos tintinhos do meu avô, assim, do teu avô? Do meu avô ainda. Depois é que passou para a mãe. É um tanto de tí. É um tanto de tí, não é? É muito novo. Eu nasci em 88. E tu em 87 entraste no teatro Dona Maria II. Exatamente. Dona Maria II. E foi uma coisa... Eu tinha uma profissão, era impressor de 97. Sabes o que é? O que é impressor de 97? Era tipo... Eu era litógrafo. Que era, na altura... Estás a dizer nomes só. Neste momento estás a dizer nomes que eu não sei o que são. Eu fazia... A empresa onde eu trabalhava imprimia todas as capas de discos que saíam em Portugal. Já trabalhavas na música? Trabalhava muito na música, mas no setor de... no setor dos bastidores. A sério? Eu não fazia ideia. A empresa onde eu trabalhei foi quem fez, imprimiu, a capa do Michael Jackson, do Dr. E. Lerner. Tu não imaginas aquilo era só... Era só pedidos de 50 mil, 100 mil. E tu fazias o quê? Eu comecei como aprendiz, aprendiz de oficial, e depois fui para a tropa, e entretanto... Mas tudo isto tinha... Ah, isto na tropa ainda? Não, isto foi antes da tropa. Antes da tropa? Antes da tropa. Mas, enquanto isto, para lá, lamento-me as minhas loucuras, entre aspas, nos grupos de teatro amaduro, ou nos escuteiros, ou no grupo de teatro do meu irmão. Mas pronto. Mas tu imprimias capas de álbuns? Álbuns de todos os discos. É isso, afascinado? Era incrível. E eu como sou, desde sempre, afascinado, e amante da música, eu ficava louco, via aquilo, e... E... afascinado com isto? Não fazia ideia? É incrível. Tu tinhas tido essa profissão? Mas era uma coisa da minha vida. Eu vivi uma infância, adolescência, tão felizes, tão felizes, tão felizes. Era aquela altura em que nós íamos para a rua a brincar. Não pensavas em nada? Não havia... Não tinhas objetivos concretos? Eu sei que... Eu sei que vivia afascinado pelo mundo do espetáculo. A televisão. Eu estudava, fazia os trabalhos da escola em frente à televisão. Todas as semanas... Sim, que a tua mãe até dizia e devias estar a estudar muito. Fazia estudar ao mesmo tempo, não é? Exatamente. Havia um senhor que era... Antigamente, os jornais e as revistas eram entregues à porta e havia um senhor que todas as semanas ia entregar uma revista à televisão e eu esperava aquele dia para ver. E chegava aos festivais da canção, eu decorava as letras e com a minha irmã, Gêmea, eu... Fazíamos o festival da canção, ela cantava umas, eu cantava outras e depois a votação era pelo Loto. Capesão número 3. Da família. Sim. 6... Não, só nós dois. Ah, só você? Só nós dois. Ah, ok, ok. É que também fazia espetáculos para a família, mas era Natal, não é? Tudo, era Natal. Natal. E juntava os meus primos todos e aquilo era... Era, eu vivia para aquilo... Encenavas a malta? Tudo, tudo. Criava os touches, fazia tudo. Um dia, houve um ano que os meus primos não quiseram participar e então eu fiz um espetáculo, um espetáculo de revista feito com um fantoche, Roberto. Arranjei uma caixa de um frigorífico, cortei a parte de cima e fiz uma revista. Tinha que acontecer alguma coisa, não podias deixar isto de baixo. Tinha que acontecer. E hoje em dia, como é que eles olham? Essa malta que brincou contigo nesses teatros, a ver-te num palco a série, na televisão e a ver o crescimento da tua carreira, como é que eles olham para ti? Ah, claro. Olham... Sentes que mudou alguma coisa ou não? Não. Da nossa parte, não. Quer dizer, somos família. Som tua família, não é? Som tua família, mas sinto... Mas é orgulho do lado deles. Um orgulho muito grande, sim. Um orgulho muito grande. E por cima, eu tive uma tia, uma irmã do meu pai que era muito compinxa porque fazia espetáculos comigo, connosco. Compinxa é uma bonita palavra. Nos escuteiros. Portanto, ela era a mais velha e depois era eu e eu depois dos ensaios do teatro dos escuteiros tinha que levar todos os jovens a casa, porque senão os pais não deixavam ir... Eras o condutor da carrinha, hein? Não, era o condutor porque na altura ainda não tinha carta. Ok. Mas eras o responsável? Era o responsável porque era o mais velho e então essa minha tia lembro-me que era uma... era muito orgulhosa depois de quando comecei a fazer a Grande Noite que foi assim o meu primeiro grande palco... Grande Noite! Deixa eu pensar nisso. O meu grande palco para o... para o país inteiro que foi assim a minha primeira... Porque dava na televisão. Porque dava na televisão, foi. Na altura havia muito esta... Epá, eu imagino que algumas pessoas se calhar da minha idade ou um bocadinho mais novas até que possam acompanhar este podcast não têm essa noção de quanto é que estava presente o teatro na televisão em 1980 e qualquer coisa. Sim, e antes... E muito antes havia muito teatro na televisão inclusive havia teatro ao vivo. Ao vivo! Em direto! Em direto! Brutal! Não havia cá a gravação... Hoje em dia é uma coisa raríssima haver uma coisa dessas, não é? Ver teatro já é raríssimo. Pois, exato! Olha aqui está a Grande Noite. E a Grande Noite marca... Na altura estavam a nascer as televisões privadas e a Grande Noite... O Baião aqui era novo, tinha 31 anos. Era, meu Deus. Olha aqui o grande Filipe Lá Férias. Lá Férias é falar a sério? Mas era... Mas era uma... A Troa foi lá à revista e o Pestão era a explicar. Não, isto tinha uma entrada à Itchcock, percebes? Era uma introdução que ele fazia porque cada programa e fazíamos um espetáculo de revista todas as semanas e frente que tinha entre a atuação... Espera aí, um espetáculo de todas as semanas e frente? Todas as semanas. Era entre a atuação do palco com o público e... e Rábolas de Bastidores. E números musicais. Ah, isto foi. Isto foi uma... Foi uma pedrada de chaco. Olhe ele, olhe ele. Carrega-lhe-se. Aí está ele. Da noite. João Baião. Aí está. Isto foi antes ou depois do Big Show Cic? Foi antes. Antes ainda. Antes. Ainda não existia a Cic nesta altura. A Cic estava quase a nascer. Uma grande noite para... Bons bigodes, bons bigodes. Olha, a grande Natalina que hoje é a milita nos patrões fora. Que está depois? Continua contigo nos patrões fora. Vai ser a grande... Não, e depois aqui... Não sei se podemos falar por cima. Acho que sim. Acho que sim. É o marco. Podemos, não podemos? Claro que sim. Bora, bora, bora. Eles é que têm que poder utilizar o Flop para cima de nada. Não, mas isto... Aqui foi o fascínio completo de de repente estares a contracenar com os teus ídolos de infância. Olha... Era isso que estávamos a viver. Nicolau Breiner. E eu como vivia intensamente a música, de repente... Está num palco com a Adelaide Ferreira à lena d'água. Aquilo foi para mim... Foi grandioso. E depois o que... O que aprendemos com o Filipe Lá Féria. Olha a São José Lá, para a Rita Ribeiro. Te... Ló. Tive o privilégio e o orgulho de conhecer e trabalhar com grandes mestres do teatro. José Viana, Varela Silva, o Rui de Carvalho. Este programa serviu para tudo. Tens noção que hoje acontece de um bocadinho isso que te aconteceu nesta altura, não é? Muitas pessoas que trabalham contigo, uma delas está aqui, tem isto do... Ah, bom, aquela pessoa que eu admirava tanto está aqui agora ao meu lado. É fascinante, não é? Olha o grande Raul Solnado. Pois é... Quer dizer, não sei... É desconfortável para ti essa posição de hoje seres mais mestre do que... É seres mestre, não é mais, é mestre e não aprendiz. Mas eu não me sinto nada mestre. Por causa do tombocagandismo. Não, mas não me sinto... Olha o grande José Viana, este homem era extraordinário. Ele lembra-me desta altura. Não, mas eu não me sinto nada mestre. Eu acho que ainda... Ainda há bocado... Eu vinha para aqui e vinha a pensar. Há coisas ainda que... Apesar da experiência que eu não... Continuas a pensar nisso todos os dias? Todos os dias. Tens que melhorar. Tenho que mudar isto? E é um dos grandes erros. Se há alguma coisa que eu possa ensinar a alguém é um dos grandes erros que eu tenho e que já consegui limar um bocadinho é o facto de estar em plenas funções e estar a tentar ver-me por fora. É julgar-te, ok? Não, não é julgar, é ver-me. Sim, sim, sim. Ver-me. Quando tu tentas o efeito de distanciação e ao mesmo tempo que estás em direto estás a tentar ver-te por fora é o pior erro. Sim. Porque sais completamente dali e já não tens a cabeça ali e aquilo não resulta. Não, não. O melhor é entregar-te. Não saborei. E depois, olha, é entregar-te. E depois o que acontecer... E isso vem de... E achas que essa consciência vem do facto de teres da tua formação ser como ator? Não, eu... Da minha consciência... Esta minha consciência eu não sei porquê. Porque é que ela me aparece muitas vezes. Mas sei que há uma coisa que eu tenho desde sempre que é o pavor de desiludir as pessoas que confiam no meu trabalho e que apostam em mim. E isso é uma coisa que me persegue há muito tempo. Pois é, meu. Sabes que ontem estive a ver... Estava a preparar esta entrevista e vi... Preparaste esta entrevista? Preparei um bocadinho, um pouco, mas estive a ver muitos vídeos e um deles foi a tua contratação na SIC em que estava o antigo diretor da SIC o Pedro Norton Norton, o Luís Marques. O Luís Marques. Foi uma coisa, um nem direto, na Júlia, não sei o quê e estás lá a tu assinar e dizes eu vou dar o meu melhor e não vou desiludir as pessoas e agora disseste isso e fecha o clique. Tu tens essa... Desiludir o público... Mas isso vem de onde? Não sei. Já tinhas isto antes? Sempre tive. Sempre tive. Na escola? Com a tua família? Sempre, sempre. Na escola eu era... É por isso que fazia os trabalhos de casa. Tudo. Eu tinha um maior respeito pelos professores, pelo meu treinador de futebol, pelo meu treinador de ginástica. Era fazer tudo bem. Sempre. És um bom empregado. Funcionário do mês. Pronto. Procurar sempre estar à altura das expectativas. Isso é muito bonito. Isso é muito respeito. Por isso é que eu estas coisas das contratações das televisões nunca gostei muito de ser de repente visto como o salvador da pátria. Isso não existe. É difícil estar nessa posição. É difícil. Custa-te muito mudar de... E já o fizeste algumas vezes. Custa-te muito mudar de programas de canal deixar tudo e seguir e mudar. O que é que fica ali? Custou. Quando saí da RTP porque estava... Muito por causa da Tânia também. Da Tânia também. E quando estás em paz, quando estás em paz e encontras ali uma alma gêmea que acontece raramente e que aconteceu naturalmente... Mas porquê é que aceitaste? Precisavas do Uba não? Precisava. Assim como quando estava a fazer o Big Show saí e fui para a RTP. Eu acho que faz falta mas a mim destabiliza muito. Olha, cá está. Eu abraçadinho a Tânia. A chorar. Há vídeos dela a chorar. Não, foi. Vídeos teus a chorar também não é uma coisa difícil de encontrar. Vamos ser honestos. Nunca me viste a chorar em direto. Nunca. Eu não sou um homem não chora. Mas olha, já falámos aqui de programas da RTP programas da SIC mas tu apresentaste um programa na TV. Ah, pois foi. O teu primeiro programa que se chamava que porra de nome é este Visto Isto. O que é que é isto? Visto Isto era eu a falar para a câmera apresentar apanhados. Não encontrei. Não encontraste. Não encontrei coisas mas tinha nome de ser uma grande... Mas olha, diverti-me imenso. Era fixe? Era fixe porque aquilo só tinha um teleponto. Mas não correu... Não foi assim um grande sucesso. Não foi uma coisa que marcou, não é? Não, não foi. Foi no início. Foi no início da TV. Hoje em dia não se fala. Eu nem sabia que este programa tinha existido. Já fiz tanta coisa. Digo eu, pois. Mas foi divertido. Quer dizer, foi divertido. Eu gosto mais de contracenar. Gosto mais de ter alguém com quem jogar. Porque isto no fundo é um jogo. Gosto de olhar nos olhos e gosto de despicaçar e gosto de... E jogar contigo. E jogar contigo. Amar e ser feliz. Jogar contigo é ao mesmo tempo. Fascinante e lixado. Porque tu nunca... Porque eu nunca... Do meu lado. Vou-te dizer o que é que é tarde do outro lado. Eu nunca sei o que é que vem daí. Mas isso é o mais fixe para o outro lado. Estás a perceber? É. Pai, eu estou no domingão em que tu andas para lá e nunca sabes o que é que vai acontecer e que às vezes algumas das nossas brincadeiras fora do ar acontecem no ar também e tu ficas completamente apanhado. Pai, tu ainda esta semana apanhaste o Rocha. O Rocha ficou sem reação. Como? Quando? Com a história do Hidral e quando... Ah, Hidral. Ele ficou sem reação foi completamente apanhado e não é fácil apanhá-lo. Foi não. E tu fazes isso. Tu gostas de tabanar, não é? Mas depende do conceito do programa. Como é óbvio? Como é óbvio? Se o programa... Claro que se o filme do programa fosse outra coisa... Ali é tudo permitido, não é? Pois eu gosto. Eu gosto dessas diferenças. Por isso é que me dá muito gosto de fazer coisas completamente diferentes. porque o Domingão, para mim, em termos da minha postura, é completamente diferente da Casa Feliz. Embora seja a mesma pessoa. Tu prefere estar em pé aos pulos com bailarinas do que sentadinho a falar com pessoas? Não. Eu não... Ou por favor, o ideal é juntar os dois? É isso. É isso. Eu nunca fui de... Houve uma altura que me perguntava muito teatro ou a televisão? Houve uma altura que a televisão... Quando eu comecei a fazer televisão ainda não tínhamos programas... Não tínhamos programas feitos com público presente. E isso era um bocadinho mais frio. Mas eu não consigo distinguir... O Big Show 6 já tinha. O Big Show 6 já tinha. E muita gente. Muita gente. E uma altura em que ainda não havia a figuração que era paga para entrar no... As pessoas estavam lá porque queriam ver mesmo. Queriam genuinamente. Genuinamente. Isso é incrível. E divertiam-se de uma forma orgânica. Nota-se nos vídeos. Estão malucos com os cantores que iam lá. Malucos. E uma altura em que eu não trabalhava com auricular. Nem sabia o que era um auricular. Era o Ediberto Lima. Dentro do estúdio. A realizar. Ele estava em cima, não era? Ele estava via o estúdio. Ele estava em cima com o pantaleão. E o que lhe acontecia? E eu me dando algumas informações através do assistente de realização. O Olo de Soares que escrevia de vez em quando. É, vamos. E eles iam dizendo. Pois hoje em dia é impossível fazer um direto sem ter alguém no ouvido a dizer. 30 segundos. A primeira vez que eu fiz com auricular foi a apresentação das marchas para a SIC na Hávida da Liberdade. E foi um bocado confuso. Desligar. Não, porque é confuso. É muita gente. Sim, no início é uma coisa... Tens-te-te habituar à esquizofrenia. Mas é uma segurança. Portanto, tens ali as balizas. Sim, sim, sim. Ajuda muito. Tu quando começaste no Big Show 5 foi 95? Sim. O Big Show, vamos dizer que sim. Sim. Também não importa. Tinhas noção do que é que isto ia alguma vez ser? Não tinha a mínima noção. E isso é o melhor. Eu fui a terceira escolha. A terceira escolha? A terceira escolha. Sabes quem foram os outros dois? Sei. E alguém sabe também? Não sei. Mas eu não vou falar disso, obviamente. Mas... Se fosse público, era público. Se não... Primeiro foi a informação que me deram. Eu lembro-me que acabei... Estava... Tinha feito... Tinha trabalhado com o Filipe Laféria. Acho que foi a maldita de cocaína. E fui convidado para o Carlos Areia para fazer um espetáculo de revista com a Maria João Abreu, minha querida Maria João. O José Raposo e a Anitta Guerreiro. A primeira vez que eu fui que eu pisei o palco do Parque Meia era essa catedral do Teatro de Revista à Maria Vitória. Também com o grande Hélder Costa. E foi aí que o Ediberto um dia foi ver o espetáculo e me desafiou preste. Desafiou preste. Que ele escolheu entre as hipóteses que haviam. Tu eras relativamente... Já trabalhavas. Mas não eras a figura que és hoje, não é? Já conheces até a grande noite. Sim, mas em termos de televisão... A grande noite? Ah, a grande noite era na televisão também. A grande noite foi na RTP numa altura em que as televisões privadas ainda estavam a nascer. Portanto, era uma altura em que tinhas... Tinhas era o... Tinhas 30% de share... Pois. Não, 30% de rating. Com 60% de share. Sem saber distinguir um do outro. Mas é, olha, este genérico... Isto dá energia imediata, se ouvires isto. Mas isto foi a segunda versão. Porque isto começa... O genérico, tinhas o Tim Maia a cantar uma outra canção. O Tim Maia? Valeu, vale tudo... A ser do Tim Maia? Não te lembras disso? Nós começámos num estúdio aqui em Alcântara uma coisa que... Eu adoro o Tim Maia, meu. Ainda hoje estive a ouvir... Uh, 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 que beleza... Temos que encontrar a Marcos. Encontra a lei. Encontra a lei. Valeu, vale tudo... Vale o que vier... Ai, eu não me lembro disso. Eu sigo o Tim Maia. Só não vale dançar homem com homem... Não vale porque... Era a música. Está mal. Olha, aqui, nesta... Nesta que foi o primeiro todo eu vestido de Charlot. Este é... Vamos lá, Alphir. Podemos? Uh, pois... Eu acho que sim. Não, é este, serei. É este, é este. É o primeiro Big Show de todos. Eu vestido de Charlie Chaplin. Ou de Charlot. Charlie Chaplin. Deste saxofones, lembro-me. Ou destes vá. Agora imaginas o que foi o meu primeiro programa disto. Os nervos. Ah, isto agora... Isto é horas disto. Lá para a noite. Até ao entrar. Mais para a frente. Mais para a frente. Salta, salta. Muito bom. E tu estavas a cantar também? Eu não sabia. É assim, eu falei... Eu nunca tive o ensaio deste programa. Eu tinha os tópicos do que há acontecendo e depois, de repente... Olha. Não vale dançar ao recorde. Estou parvo com isto. Isto é no século XIX. Mas estavas em um cabo. Ah, mas foi incrível porque, de repente, eu estava um bocadinho atarantado. Eu nunca, nunca, nunca tinha feito um programa desta... Ah, está, muito bom. Desta, assim, uma coisa... Magnitude. Apesar de, na altura, não saberes não fazer. A ideia que é que isto ia dar, não é? Não sabia. Fizemos uma brincadeira numa moradia onde o Ediberto tinha o seu escritório, a sua produtora, e fizemos ali uns ensaios. O que é que seria? E ele falava... É o Chacrinha. Já ouvi falar do Chacrinha? Claro que já ouvi. E no dia da gravação, de repente, eu fiquei assim, mas não há textos, não há nada... Não, cara, tem aqui o alinhamento, e agora vai. E, de repente, uma música, tu entras e vejo-me no meio de uma arena de gente tojos gritos com música em Ediberto, e eu nem me ouvia a mim próprio. E então, a boca seca de nervos. E olha, fui andando. Há uma pergunta que eu acho que é a pergunta que importa quando se fala do Big Show Seek, como é que era de estupefacientes? Este homem... Eu imagino que já te perguntaram isto algumas vezes, não é? Este homem não bebe álcool. Não. Que eu sou contra, já agora. Deixa-me dizer-te que sou contra não beber algo. Não, não és contra. Quer dizer que... Claro, exatamente. Mas tenho a certeza que não. Eu vim e descobri mais tarde. Pelo contrário, quando toda a gente falava este homem droga-se, este homem cinifa-coca, este homem... Não, é que isto não é possível. Eu só reparei que tinha esta energia diferente quando as pessoas começaram... Porque para mim... E se falava muito disso, não é? Isto para ter o normal. Para mim era o natural. Tu ainda hoje és assim? Ainda hoje sou um bocadinho assim. O João Baião é assim antes de começarmos em direto. Chegas e já estás assim. Às vezes, 10 da manhã e estás todas a dormir e eles dizem... Bom dia! Bom dia! Não, mas sabes o que é curioso, meu querido João Paulo Sousa, da família de Sousa? É que eu vi... Quando começo a fazer as minhas autoanálises sobre isto tudo, eu descobri uma coisa ainda melhor, que é eu, pelo contrário, eu tomo acalmantes. Porque eu fico tão ansioso, tão nervoso, que comecei a tomar... Posso dizer... Vale-te espero que é uma plantinha natural para... Sim, é valeriana. Valeriana, sim. Que é para... Portanto, eu tomo é o contrário. Eu acho isso bonito ainda hoje. Não acho bonito tomar comprimidos em geral, a não ser que seja uma coisa natural. Isto é natural. Claro. Desde que não haja... Bom, excessos em geral. Mas acho bonito ainda hoje teres esta... Esta... E assumi-lo. Esta questão de te ficares nervoso. Tu ficas nervoso com coisas novas, no sentido de... Tens em ti a vontade tão grande de fazer bem, que aquilo te dá alguma ansiedade. Aqueles 5 minutos antes de entrar, houve uma altura que tinha vómitos. Pois. E quando não os tinha, provocava para me sentir aliviado. Houve uma vez... Fui estrear. Quando isto tudo começa... Quando isto tudo começa... Quando isto começa a dar uma volta grande, foi quando eu resolvo fazer um espetáculo de café-concerto, com testes meus, e estriei em Porto Alegre. Eu, nesse dia, foram muitos amigos daqui, o Diogo Infante, grandes colegas, Natália e Luísa, foi tudo a Porto Alegre ver o espetáculo nesse bar. Os meus nervos eram tantos, eu tive tantos vómitos que fiquei sem voz. E como é fazer este espetáculo? Fui fazendo. Fui fazendo. Mas até a uma determinada altura, eu tinha... Aqueles 5 minutos antes de entrar, uma pessoa só pensa, ninguém sabe o que se sofre. Pois. Ninguém sabe. É tão estranho que uma coisa que nos dá tanto prazer possa provocar tanto sofrimento também, não é? Pois, e pois. Eu tenho o outro lado. Eu só tenho noção do quão bom foi aquilo quando aquilo... Tempos depois. Porque vivo tão concentrado e tão ansioso que aquilo corra bem, que as pessoas gostam e que tudo funcione, que eu acabo por não... Às vezes... Desfrutas. Não desfruto. E acabo por usufruir e tirar prazer daquilo que fiz anos depois. Já passou. Já passou. E é pena. Ah, ok. Tu só quando estás na tua fase saudosista e te lembras é que percebes o quão feliz foste nessas fases. Exatamente. Isso é muito fora. Mas por outro lado, eu acho que tu tens uma coisa que é bonita, que é essa de dar-te... Quando estás lá, dás tudo o que tens. Tu não há um... Não há um dia que alguém olhe para ti e diga é para o João hoje, estava cansado. Mas não faz sentido de outra forma. As pessoas... Para ti, não é? Não, não faz. Para mim não faz. Exato. Estar a meio gás não vale a pena. Para estar por frete não vale a pena. É isso e quando... Quando alguém... Estou assim... No meio de ensaios, ouve-se alguém... Ah, que chatice. Que chatice. Estás aqui porque queres. Já viste quantas pessoas... Quantas pessoas davam tudo para estar aqui no teu lugar. É verdade. Se não queres, não estás. Sinto. Nós temos a sorte de fazer o que gostamos e que sempre sonhámos de fazer... Eu sempre sonhei com isto. Mais tu até. Eu sempre sonhei com isto e nunca... Nunca alguma vez pensei que... Agora voltando a falar desses patamares. O que é que é patamar? Não, mas pelo menos ter... Ter estas oportunidades de ter trabalhado com tantas pessoas... Quando eras o João Luís da Buraca, não pensavas nisto. Não pensava nisso. Não se sonhava nisso. Nunca pensei. Eu, nessa altura, não sequer sonhava que havia um conservatório. Se não teria feito tudo para ter passado por conservatório. Pronto, acabei por ter experiências em teatro chamador, concursos que... fui fazendo com atores já mais perigosos. Claro, claro, claro. Mas não faz sentido estar a meio gás. Do que é que serve estar... Ai, que chatice. Ah pá, que chatice não. Chatice vai para casa. Claro. Não queres, vem outros. Dá para um quiosque. A fila é grande. Faz uma coisa qualquer. Claro. Isto é uma coisa... Eu também concordo contigo. Não é? Sim, sim, sim. Sabes que estava a pensar... Agora estávamos a falar desta história dos nervos. Houve... Tu estavas lá... Antes de expressar... Disto. Ai, ai, ai. A próxima pergunta, João. Ah, temos aqui perguntas? Um super chat do parceiro PT. Parceiro PT. João Baião, passei só para agradecer a tua genuinidade. O teu profissionalismo e o teu amor ao público. Tenho 41 anos. Lembro-me de crescer contigo e de te admirar sempre. Devias ser condecorado. Concordo. Presidente Marcelo. É verdade. Põe-nos a agradecer. É verdade. Estamos todos de acordo. Parceiro PT, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Marco, por avisares. Diz-me sempre. Mas a maior condecoração é continuar a ter destas oportunidades, ser desafiado... E ser acarinhado. E ser acarinhado. Exatamente. Ter as pessoas que confiam no meu trabalho e que gostam. Isso é maior... Desculpa. Diz, 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 diz. Ainda temos aqui mais carinho dos patrões. Senhora Bílio do Talho. Senhora Bílio do Talho deixou aqui. Queres ler? Pode ser. Aqui no Talho temos duas perguntas. Uma para o Baião. Qual foi o momento mais embaraçou se já estiveste em direto? Este é bom. Lembras-te? Eu tenho... Já deve ter acontecido mil vezes a ti. Estava em Braga. Eu sei que a pergunta foi para o Baião. Desculpa, senhora Bílio do Talho. Não, estamos a conversar. Mas lembre-me que eu acho que isto é o tipo de coisa que te acontece porque as senhoras mais velhas são malucas por ti. Uma vez em Braga, estava em direto na digressão 25 anos da SIC, estava em direto com o microfone e uma senhora chegou ao pé de mim e agarrou-me, portanto, digamos, os tomates e disse-me assim Olha que ela é mais jeitosa aqui do que na televisão. Eu tive uma igual. Isto é uma coisa que te acontece de certeza. Aconteceu-me, exatamente. Em Severo do Voga. Mas isso é que morre? Agarrarem os tomates das pessoas só para todos os vistos? É, é, é. Mas acho que é em Braga. Eu tive em Severo do Voga. Severo do Voga. Estava a fazer o Portugal em Festa uma senhora com 92 anos. Aí está. E eu fui perguntar Então a senhora faz anos! Ai, não sei o que. O que é que vai fazer? E a senhora, exatamente, vem aos ditos cujos mas disse uma coisa que eu não vou poder dizer agora. Não vou poder dizer. Pronto, tu é que sabe. Não vou, não vou. Mas ela ficou satisfeita. Não sei. Rasgou-me as calças. Rasgou-te as calças? Rasgou-te as calças. E disse Cá cá, aniversário. Eu quero... Mas já tive algumas peripécias dessas. Isso é muito bom. Uma vez. Posso-vos perguntar como é que vocês se sentem por alguém... Não é. Como homens, como é que vocês se sentem e isto é um bocadinho mais sério. Ok, ok. Não, mas olha... Alguém achar que tem o direito de vos fazer isso só porque vocês são figuras públicas? Não sei, quer dizer... Quer dizer, eu não sinto que seja uma usurpação de hoje em dia. Também não se pode dizer nada que é... Mas pronto, é... No fundo é também um bocadinho a ingenuidade dos 90 anos e o facto de nos... Como é que eu ia dizer? Obviamente que a senhora entrou aqui no meu espaço... O espaço te rasgou... Foi à sério. Não, rasgou porque eu saí... Porque eu... Ah, tu andaste para trás. Pois, mas quer dizer, foi... Estava fixo. Aquilo estava com força ainda. Não vejo como... Como uma invasão do espaço público ou privado. Eu, por acaso, hoje em dia olho para isso e acho alguma graça. Mas naquele momento há ali três segundos em que sentes um bocado violado. Sim, enfim... Eu lembro-me. Eu fico mais incomodado pelo facto de, neste caso, ter sido uma senhora de 90 anos e a coisa pode parecer um bocadinho... Ah pá, pois. O que é que se faz? Não é embaraçoso? O que é que se faz? Estavas em direto? Estavas em direto. É que às vezes não podes dizer olha a porca da velha aqui. Não podes dizer isto. Outros tempos também, não é? Outros tempos. Não, não foi há muito tempo. Não foi há muito tempo. Foi há... Foi há sensivelmente. A senhora é que era de outros tempos então, não é? A senhora é que era de outros tempos. Em 95... Foi em 2015. Em 95 havia um genérico de um programa que dizia que não podia dançar homem com homem. É uma canção já muito antiga. Ó pá, muito bom. Mas já me aconteceram coisas piores. É fora. Não foi? Pior? Pior. Tipo o quê? Não foi? Não tenho que contar. Dentro do teu conforto. Eu não gosto de levar pessoas ao desconforto. Eu não gosto de agarrar calças até elas rasgarem. Não, não vai... Tu gostas. Tu tens ar disso. Não, não gosto. Atenção que o senhor Abílio do Talho não tinha terminado. Ah, pois é. É uma pergunta para a Zóis mesmo. O que é que nós, enquanto seres humanos, já devíamos ter aprendido e ainda não aprendemos? Olha, é fantástico. Sobre a vida em geral? Ah, eu acho que estamos muito longe de aprender as coisas da vida. E eu tenho muitos exemplos, muitos exemplos, porque tenho muitos animais, como as pessoas sabem, e os animais dão-nos lições... Sabem mais. Não sabem mais. Dão-nos lições de vida sendo animais irracionais. Não é? E nós estamos no século XXI, depois de tanto avanço tecnológico, de tanta descoberta científica, ainda temos, às vezes, ficamos muito a devir aos comportamentos dos animais irracionais. Eu, no outro dia, também constatei isso e apercebi-me de que chegámos primeiro à Lua do que inventámos a porcaria de uma portinha na máquina de lavar para pôr as meias que às vezes caem. Só no outro dia é que vi uma máquina de lavar que tem isto. Tem uma portinha pequenina, sabe aquelas meias que caem quando estás a transportar? Sim, sim, sim. Para voltar. Quando aquilo já está a lavar. Ah! Para poder expor. E fomos primeiro à Lua. Repara na quantidade de danos. Mas mais grave do que isso é álcool com algumas pessoas. Estou brincando. Eu sei, eu percebi. Mas dá jeito. Mas mais grave do que isso, ainda há bocado me dignei, como é que as pessoas podem ir num carro e deitar a viata do cigarro para o... Fazem isso em casa. Esse tipo de comportamentos é uma coisa completamente pré-histórica. Eu, no outro dia, tive uma discussão para não falar de outras coisas. Com um senhor em Viana do Castelo, chefe de um restaurante que é ao lado da água e ele veio fumar à rua. Eu estava lá com uns amigos meus. E ele veio fumar à rua e mandou a viata para o rio. Um restaurante vendia peixe. E eu fui-lhe perguntar queres que o teu peixe venha com viatas lá dentro? Perguntaste-lhe. Perguntei-lhe. Ah, ganho João Paulo. Epá, fiquei mesmo chateado. Fiquei mesmo chateado. Aí neva-me tanto isso. Pessoas na praia a fazerem estas porcarias, a máscaras no chão... A quantidade de máscaras no chão. É uma coisa. Epá, foi. É muito... Temos tanto, tanto, tanto por aprender ainda. E eu acho que é uma coisa de... Epá, não sei o que é que falta ali. É uma desculpa de quê? É falta de educação? Não percebo. Juro que não percebo. Estamos aqui a falar de pessoas que têm alguma idade de diferença e não é por isso que tu deixas de saber isto, não é? Eu acho que isto é básico, o civismo. É completamente básico. Porque as pessoas não fazem isso em casa. Não faz? Será que fazem? Não fazem. Não fazem. Eu já não sei. Não fazem, não fazem. Pois não fazem porque queima e suja, não é? Pois, exatamente. Não é porque é porco. É só porque suja. É só porque suja que é mal cativa. Pode suja que é mal cativa, exatamente. Vou beber um bocadinho de água. Olha, beba, beba. Sabes que há bocado estava para dizer isto e não disse e é uma coisa importante. Eu deixei... Estávamos a falar do nervosismo ainda passado tantos anos. E no dia em que eu deixei... Que eu tive nervoso pela última vez em televisão, tu estavas lá. E isso explica algumas coisas que aconteceram nesse dia. Eu vou-te dizer agora qual é que foi o dia. A tal. Foi um programa da Cristina. Sim. Onde ela não estava. Estava eu a apresentar com a Joana... Bairros. Eu confundo o exemplo porque há uma produtora que é... Que é a Joana Bairros. Bairros. E a Joana é Bairros. Desculpa, Joana. E tu foste lá pela primeira vez como Dona Odete. Eu não te vou atacar. Ele já se está a defender. Não, não. Mas isto é verdade e é curioso. E sabes que eu estava a pensar sobre isto. Porque estava a montar aquilo que estamos a falar hoje. Também um bocadinho isto. O que temos ou não realmente em comum. Que eu te disse no início desta conversa que a minha mulher diz que nós somos amigos improváveis. Por sermos muito diferentes, aparentemente. E esta é uma coisa que nós temos de diferente. Que é quando tu estás nervoso. Se estiveres nervoso ou ansioso, ou seja o que for, tu mandas para fora. Tu falas mais. Tu falas mais alto, se for preciso. E eu é precisamente o contrário. O termo técnico é fica encunado. Eu fico muito caladinho. Muito bem. Muito, muito, muito para mim. Que é uma coisa que eu não sou também, não é? Que tu me conheces. Para quem nos acompanha, para perceberem a lógica desta explicação do João Paulo Sousa. Isto porque, quando o João Paulo Sousa foi substituir Cristina Ferreira e com a Joana Barrios. É Barrios, não é? É Barrios. Eu fui como Dona Odete. Pela primeira vez. Foi aí que nasceu a personagem. Foi aí que nasceu a personagem. Exatamente. Foi aí que nasceu a personagem. E antes de começar, porque eu estava nervoso, porque eu ia fazer e ia entrar como João Baião, pois supostamente eu tinha que sentir alguém entrar em casa e eu tinha que mascarar com umas roupas que estavam no closet e daí nasceu a Dona Odete. Mas antes de começar, estava tudo ali um bocadinho nervoso e eu fui falar com... E gostava comigo. Fui cumprimentar a Joana e fui cumprimentar o João Paulo Sousa. E fiquei muito triste, quase ofendido, porque o João Paulo Sousa não me ligou nenhum. e eu pensei... Eu não passei cartão. Olha aí, este agora armado em estrela. Agora não fala. Exatamente. Ah não. E aquilo é que mudou um bocadinho. E curiosamente já falámos sobre isto e eu não sei para dizer, já me perdoaste ou não. Não, mas... João, tens de dizer agora se já me perdoaste. Não, mas eu não sei. Eu não sou de ficar... Mas foi uma coisa curiosa e que eu não te soube explicar, não te soube explicar. Na altura, não é? Porque eu acho que quando estás nervoso, nem tu reconheces... Epá, eu estou nervoso e estou aqui a falar mais, nem eu reconheço, estou nervoso e estou aqui a falar menos e estou envergonhado, praticamente. E reagimos de maneira muito diferente. É engraçado. Mas esse foi um programa importante para mim porque foi a última vez que eu tive nervoso. E foi por causa daquilo... Nunca mais estiveste nervoso. Ah, decidi. Não volto a estar nervoso. Mas isso não é uma questão de adopção? É. Olha o que é. Mas é por causa daquilo que tu estavas a dizer há bocado. Porque eu não volto a deixar que os nervos me ponham só a meigar. Mas faz. Eu adorava ter essa... Que é aquilo que tu estavas a dizer. Ou estamos 100% ou não estamos. Mas eu gostava eu de ter esse autocontrole. Mas eu também não tenho. Isto não é um botão que se liga. Mas eu faço uma força do Caraças, arranjo todos os mecanismos possíveis para estar numa zona de conforto. Pois, mas é... Vale tudo. Eu tenho aprendido muito com grandes, grandes, mas grandes mesmo, artistas, grandes colegas. E a última peça que eu fiz foi com a grande Marina Mota, uma mulher que eu admiro muito, uma artista das melhores do mundo. E uma mulher... E cantora? Estão deixando para dizer aquelas? Quando eu digo artista é porque ela é muito completa. E depois é uma amiga daquelas por quem eu dava tudo, até a vida. E aprendi muito com ela porque eu ainda era... Ainda era João Luís, como tu dizes. João Luís da Buraca. Da Buraca. E já admirava muito a Marina Mota. Ia vê-la à revista, via-a na televisão e aquilo era ela e o Carlos Cunha. Para mim, foram... Era um fascínio total. E quando tive o privilégio de começar... Eles são mais velhos do que tu, desculpem-te. Eles são mais velhos do que tu. Marina Mota começou a cantar com 10 anos, a cantar fado. Começou muito cedo também. Muito cedo, foi logo para a revista, aquilo é um vulcão. E quando eu comecei... E esta... Para explicar o quê? Nesta questão dos nervos. A última peça que fizemos, eu deliciava, mais vezes estava em palco, até esqueci que estava ali a desempenhar uma personagem porque eu ficava a ver aquela mulher representar e aquele vulcão... Saímos na próxima? Eu saio na próxima e você. Saio na próxima e você. E eu todas as noites na brincadeira dizia estás nervosa? Estou nervosa. E depois falávamos... Tu ainda hoje perguntas isso. Estás nervoso? Sempre, sempre. Depois falávamos mais acerto. Olha, cá está ela. Mas tu nunca ficas nervosa? E ela dizia sempre mas estás nervoso porquê? Eles não sabem o espetáculo que o vêm ver. Tu é que o ensaiaste. Eles não vão fazer melhor do que tu. Não fiques nervoso. Aproveita. Está aqui. Está aqui. Mas mesmo assim... É muito difícil. Ou como a Ana Bola. A Ana Bola dizia muitas vezes em televisão, também brincava muito com ela. Estás nervosa? Extraordinária. Nervoso porquê? Isto é só um programa de televisão. Isso é verdade. Diverte-te. E são frases que ficaram para sempre na minha cabeça mas mesmo assim ainda fico muito muito ansioso e inquieto. Mas eu acho que ter essa noção... Pôr em perspectiva é uma coisa muito bonita. Às vezes eu faço isso em relação a outros problemas. E eu acho que a razão... Olha, se calhar a razão está aqui. Está explicada. A razão pela qual eu consegui controlar um bocadinho mais esta história de não ficar nervoso é de ter lido muito sobre o assunto também. Que é uma coisa que eu gosto de fazer quando não domina alguma coisa é enchar-te-me de livros até ter o máximo de conhecimento sobre aquilo. E uma das... Uma boa maneira de tu resolveres não resolve por tal mas de dar uma boa parte de uma solução a um problema é pôr em perspectiva. Se tu pensares é pá, tenho um problema furou-se o pneu e tu dizes todas as asneiras do mundo e aquilo afeta o teu dia e se tu pensares nos problemas todos do mundo o que é que aquilo significa? O raio de um pneu? Zero? Claro, mas neste caso não podes pôr em perspectiva não é? É pá, sim mas um programa de televisão também não é tipo mais um cirurgião estás a operar um coração estás a ver se tu disseste uma coisa ao lado e assumi que disseste uma coisa ao lado não é? Tá bem, mas por exemplo podes estar nervoso porque vais entrar em cena e se tens medo esqueceu o texto e não sei quem depois essa vez se estivesse numa cama de hospital ligado a uma máquina era pior pois era era muito pior mas tu tens que viver é com a situação do momento sim, é verdade neste momento eu vou entrar em um palco estão 700 pessoas lá fora e eu não me posso falhar mas o falhar é o quê? realmente o público ela tem razão o público não sabe o texto o texto não ninguém está no público assim com uma folha ah, ele disse aqui foi e era é mas e aconteceram mas a minha responsabilidade quando estou num palco não é só para o público é também para os colegas que fazem parte do jogo não é? lá está o jogo e com tantos anos de teatro e de palco o que é esta voz? ai, ai, ai alguma vez houve uma branca tantas irremediável sim, muitas irremediável irremediável não sei se foi irremediável uma vez estava a fazer uma peça uma grande peça um grande texto que era o Ray Lier no Teatro Mental de Cascais e tinha uma cena de luta com o Marco António del Carlo ele fazia um criado que se revoltava e sacava da espada e tentava e naquele dia o Marco António del Carlo ficou sem um dente na frente e quando ele se vira para mim sem um dente eu não consegui dizer mais nada então comecei-me a rir e tive que lutar ou quando eu estive a fazer quando eu fiz no teatro através do Romeu e Julieta em que eu fazia o Tebaldo que era o mal da fita e o Rui Luis Brás um grande ator fazia o Romeu tínhamos uma luta e então tínhamos na encenação eu desafiava não, ele desafiava-me a mim porque me queria matar e acabou por matar e virava-se de frente para o público eu de costas e quando ele saca cai na lâmina caiu na lâmina caiu na lâmina e só me ria só me ria como é que lutaram? olha foi ao murro ao murro aos abraços mas eu imagino que isso para o público também tenha sido não sei se o público não sei se o público deu por isso agora depende dos espetáculos num espetáculo de Shakespeare é muito complicado quando acontecem coisas destas e nós desmacharmos é muito difícil improvisar dentro de uma coisa e é desagradável tu desmachares a personagem e aquilo descambar tudo sim, não podes dizer então, meu então, pois, exatamente e há como aconteceu uma vez no espetáculo uma comédia extraordinária com o Diogo Infanto o Ricardo Carrizo a Cristina Carvalhal a Maria Henrique e a grande a grande Fernanda Lapa e então tínhamos uma cena um texto giríssimo que era brincar muito com o teatro sério e a parte comercial da televisão os atores querem a fazer querem ser conhecidos e depois há aqueles atores que querem fazer teatros grandes textos e o Diogo Infanto aparecia que era o suposto a aura do ator inteligente que fazia grandes textos e houve uma vez que que ia sair e eu era o produtor que tinha um discurso para o Ricardo Carrizo que era o ator e eu tentava sempre puxá-lo para para a parte comercial tens que fazer as séries e grandes coisas e o outro queria levá-lo para os grandes textos sim e o Diogo ia a sair de cena num grande gesto e ia escorregando escorregou o chão estava amolhado e quando o rio aparece em cena aparece com uma esfregona que não fazia nada sentido naquele contexto e aí não houve hipótese sequer vocês mijaram-se a rir parámos a cena tudo a rir o público a bater palmas o público percebeu a bater palmas isso é lindo até aí tudo bem e depois eu tinha um discurso muito sério muito objetivo e muito direto para o Ricardo Carrizo não tens de pensar ser ator é isto não consegui tive ali horas fiz a cena toda olhar para o chão porque depois daquele descomprimir e portanto são estas cenas que acontecem que em alguns espetáculos fica engraçado nos outros não tem muita graça mas quem viu isso deve-se lembrar é dessa cena mítica dele vir com a esfregona com a esfregona nesse dia o Diogo apreciou-lhe fazer um miminho uma matiné foi maravilhoso é muito mais fácil improvisar para ti hoje em dia então é é mesmo muito mais fácil mas desde o início que sentes que é mais fácil improvisar como apresentador do que como ator eu fiz muitos espetáculos de café concerto o tal espetáculo que eu criei que escrevias que escrevia que isto tudo começou um dia ainda eu trabalhava e trabalhava na minha litografia e então um dia vi num jornal à procura de novos talentos um bar de Lisboa que procurava quem quisesse fazer coisas foi um mágico foi cantar eu reuni quatro rábulas e fiz um espetáculo só eu do humor do humor do humor rábulas uma coisa que criei só sozinho fui à iluminatória ganhei a iluminatória fui à final sem público ainda a iluminatória não ou sempre sempre com um bar aberto era solo ao meu bar aberto não as pessoas viam e pagavam exato mas tinha sempre cheio ganhei a iluminatória e fui à final e ganhei a final eu juntamente com o mágico e o que é isto para contar o que é isto uma pessoa conversa conversa de improvisar de improvisar portanto a partir desse momento depois entretanto é que na grande final estava um dos jurados era a Rita Ribeiro e o Igor Sampaio e foi a partir daí que o Igor Sampaio andou vai ver um cássico no teatro nacional queres ir e eu sempre com vergonha não não quero não quero fazer os meus teatros nos escuteiros de teatro amador até que um dia foi e foi quando eu fiquei a fazer figuração no teatro nacional mas a partir daí criei um espetáculo inicialmente com a Paula Cruz uma grande amiga e a Teresa Corto Real e o espetáculo foi tão teve tanto sucesso nas noites de Lisboa que todos os dias todos os dias tínhamos num bar diferente todos os dias todos os dias e portanto como é que era depois do trabalho? pronto maulitógrafo eras um maulitógrafo ias todo descer de sono de manhã portanto o espetáculo Café Concerto trabalha muito sobre é um espetáculo feito em cima das pessoas não literalmente ali perto portanto vivia muito o improviso e portanto trabalhei muito o improviso mas mais como ator lá está mais como ator tu sentiste durante algum tempo olha outra coisa que temos em comum foi ter mais as primeiras as nossas primeiras experiências foram mais como ator do que como apresentadores e acabámos por nos tornar hoje em dia trabalhar mais como apresentadores ambos eu durante muitos anos porque tinha estava a fazer a escola de atores quando fui tinha acabado a escola de atores quando fui para o curto-circuito ter um programa duas horas a improvisar e senti durante alguns anos que era um ator a fazer de apresentador até desbloquear isso foi uma coisa difícil tu sentiste essa transição? inicialmente quando as pessoas me perguntavam o que é que eu gostava mais eu disse eu sou essencialmente ator ainda hoje a tua gênese é de ator até palco é teatro embora eu acho que por exemplo o Big Show Seek era muito teatral era uma forma de apresentação completamente fora do standard e era uma forma até porque eu aparecia sempre com um figurino diferente aquilo para mim era teatro o público tinha muito teatral o que te fazia sentir mais confortável também o que te ajudava muito ajudava-me imenso mas que rompeu um bocado se calhar com a linha também da altura rompeu completamente do Carlos Patelas não rompeu completamente de todos os níveis aquilo rompeu foi foi mesmo uma coisa diferente mas depois e coisas mais sérias tiveste dificuldade na transição para coisas mais não tive alguma preocupação e será que as pessoas porque durante muito tempo o Big Show Seek foi um programa que serviu para tudo até para espetáculos também não é? não para espetáculos e não só eu posso dizer que fui a um Big Show Seek porque a minha prima ganhou uma cena de modelos a minha mais bonita da terra sim, sim exatamente e eu fui assistir isso foi onde Marco? foi em Lisboa eu vim de Viseu no autocar em autocar aquilo era autocar e davam-nos uma sands e um small então quando começámos com a rubrica do cidade contra cidade isso era era loucura alguns eu ia apresentar nas próprias cidades fazer as eliminatórias para depois apurar os vencedores e eram os vencedores que vinham ao programa mas durante muito tempo também foi um programa muito rebaixado pelo sistema não é? havia determinados cantores que não iam os eruditos sim, que não iam aquele programa porque era um programa pronto popular ao pimba e portanto foi um programa que serviu para tudo não é? ainda hoje essa questão te deixa inquieto do clubismo musical? não me deixa inquieto já me deixou mais de certeza não faz sentido mas continuas a achar que não faz sentido não faz sentido nenhum nem na altura eu achava que fazia sentido tu vais a Espanha e vês um programa em que tens tens a Zazurka Moreno e em seguida tens o Alejandro Sanz ou vais no Brasil tens uma Maria Petânia e um Roberto Carlos que estão com a banda Cheiro de Amor a banda Cheira-me aqui qualquer coisa Cheira-me aqui não faz sentido não falta essa porque aquilo era Portugal não era ao mesmo tempo obviamente que era Portugal não mas chegámos a ter chegámos a ter grandes nomes Paulo de Carvalho Ricky Martin olha o Alejandro Sanz teve também no palco não foi o não sei quem que foi de helicóptero era o Ricky Martin que eles vinham para cenas especiais não os mamonas assassinas os mamonas assassinas eles chegaram a ir? não tiveram o acidente de avião quando vinham estavam a vir para Portugal não vou vir para Portugal estou chocado eu descobri isto para participar no Big Show Sick eles vinham para Portugal é uma grande cena isto era um programa que não mexia só aqui portanto estamos a falar de cantores espanhóis muito fortes brasileiros muito fortes o Ricky Martin meu querido o Ricky Martin nos anos 90 não é o Ricky Martin hoje que continua a fazer digressões sim mas o Ricky Martin quando explodiu com Maria o primeiro grande é Maria 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 que arrebentou com o mundo inteiro e ele teve Laura Pausini eu no dia em que teve lá Laura Pausini eu ia-me passando Laura Pausini é italiana italiana qual é que é do Canadá? é Céline Dion essa não teve infelizmente não teve incrível mas teve brasileiros tiveram imensos Fafá de Belém a Fafá de Belém passava lá a vida na altura em que era um grande fenómeno entretanto vamos ter aqui um momento saboroso teria aí vai eu é um momento saboroso vocês podem fazer uma pausa para beber uma água enquanto nós falamos do nosso patrocínio Delta Q não é Joana? exatamente e com esta musiquinha bem propícia vamos falar sobre como disseste bem café porque café é vida nós precisamos toda a gente devia ter uma máquina Delta Q em casa e cápsulas à disposição para quando para de manhã para quando apetece aquele cafezinho depois do almoço e queremos falar sobre a gama intensidades porque tem 10 blends diferentes do 1 ao 15 na escala de intensidade todos com blends e origens diferentes são tubos de 10 cápsulas e alguns blends também com caixas de 40 e 60 cápsulas para os verdadeiros fãs de café para quem precisa de ter uma quantidade quase industrial não é? para ter sempre café à disposição em casa uma coisa que eu aprendi com a Delta Q é que a intensidade não tem nada a ver com a quantidade de cafeína no café eu achava que tinha que beber o 15 para acordar mais mas não afinal não tem nada a ver com isso e depois aqui vai do gosto de cada pessoa a intensidade tem a ver com a maior ou menor persistência dos sabores e aromas ou seja os blends mais intensos que o Marco prefere não é? são mais potentes mas por exemplo eu prefiro os sabores mais ricos e gosto de sentir as diferentes notas e por isso para mim são os blends menos intensos mas no fundo eu gosto de todos café é café sempre e temos aqui também estas gamas das origens com café de várias partes do mundo estes packs ótimos para ofertas vale a pena passar aqui no site da Delta Q e verificar aqui estas promoções também que vão tendo e no fundo ter sempre café em casa porque café é vida como eu dizia obrigada à Delta Q pelo patrocínio ao maluco beleza e continuamos a conversa Joães mas com os microfones ligados exatamente devíamos arranjar uns suplementos de João Baião também para despertar estou cá com uma fé que a fé que eu tenho que a fé que nós temos que a fé que eu tenho sabes que já passou uma horita disto? tens noção? nós nunca tínhamos conversado tanto tempo seguido sem no meio nos dizerem vamos entrar um minuto e agora diz-me sinceramente João Paulo Sousa valeu a pena? está a valer a pena? está a valer está a valer a pena ainda temos mais maior ainda temos quando quiser vejam lá que o homem tem coisas para fazer que amanhã acorda cedo olha eu pergunto-me e porque sou um garoto e preciso saber estas coisas é que falámos de café é o que é a casa ela és garoto ao café exato tu com o sucesso de um programa como este e dos programas que fazes ainda hoje mas a viver uma altura tão forte em que a televisão representava tanto para as pessoas em que presumo eu porque eu ouvi falar que havia vacas gordas na altura também não é? em que se ganhava bom dinheiro a fazer televisão em que ela tinha um impacto tão grande nas pessoas em que isto tudo era também uma grande novidade e que tu eras mais ou menos da minha idade tiveste os teus momentos de epá sou meia hora e tal como é que tu nunca tiveste isto mas quando vinhas de uma digressão por exemplo de um grande momento de adrenalina o que é que tu usavas nestas alturas para voltar a pôr os pés no chão mas eu sempre tive eu sempre me forcei a ter os pés no chão mas de que forma estás a ver tu forças porque isto é normal que aconteça acho eu é assim eu nunca me deixei ludibriar por essa questão do sucesso obviamente que mas há momentos nem que sejam segundos imagina eu venho de um espetáculo onde às vezes atuo com os insert coin faço um espetáculo para 20 ou 30 mil pessoas mas eu venho eu estou com uma adrenalina ainda e no dia seguinte ainda acordo bem disposto a pensar nisso ou não sei o que e eu sei o que é que me põe os pés no chão imediatamente que a minha mulher vai dizer olha deixaste ontem a louça para lavar se faz chavão vais tratar estas coisas básicas do dia a dia é que nos voltam a pôr a vida não é palco sempre não é? nós não estamos sempre para muitas pessoas nós não estamos sempre a fazer coisas que têm uma grande dimensão não é verdade? sim mas não é separado da tua vida aquele é um departamento da tua vida podes ir lavar a louça a seguir mas fazes bem essa transição? faço muito bem faço bem eu não penso muito eu deixo as coisas serem naturais eu vou-te confessar a mim custa-me muito não é a cena de mais ou menos famosa essa parte honestamente é uma consequência do nosso trabalho e temos que assumir isso e seguir em frente mas custa-me muito a variação de energias basicamente eu faço um programa em que venho cheio de eu chego do domingo eu estou cansado eu faço 12 horas ali e estou cansado e ainda venho com a cena e depois passar duas horas custa-me isto apetece-me sair apetece-me ligar às pessoas e dizer bora fazer coisas tenho esta dificuldade vou com aquele ritmo olha eu lembro-me estava ainda na RTP e lembro-me um dia de manhã fizemos os casamentos à tarde casamentos eu estava de manhã estava à tarde e à noite ainda fui apresentar as marchas na avenida e cheguei a casa e está à conclusão daquilo que as pessoas dizem mas tu não tens não sentes cansado e eu cheguei a casa à noite e estava assim à janela nessa altura ainda fumava estava a fumar o meu último cigarrinho e a pensar de facto não percebo isto as pessoas de facto têm razão eu não estou cansado eu estive todo o dia ali em agitação e não estou não estou cansado aliás a partir de uma determinada altura esse termo saiu do meu vocabulário porque eu não não me sinto cansado não está no meu dicionário não está não está eu só tenho um um handicap dentro do meu corpo que é a voz porque eu estou sempre a abrir e de facto a voz já fui operada às cordas focais uma vez e ando sempre com algum cuidado a voz porque de facto a voz é o que é o que é o que tem assim mais frágil então tu vais lá acima e vais abaixo tranquilamente 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 e quando não é no mesmo dia quando estamos a falar de meses uma altura de muito trabalho e uma altura sem trabalho aí se calhar eu arranjo sempre forma de interiormente procurar uma energia equivalente eu agora tive manter-te ativo ajuda-te a nunca ficar também neste estado num estado mais eu não sou capaz mesmo quando tenho neste momento só tenho um dia de folga ou sábado mesmo quando posso dormir até tarde eu não acordo mais muito mais tarde do que a hora que eu acordo habitualmente isso é fixe não consigo assim habituas o teu corpo também não consigo mesmo que durma às vezes um bocadinho fica à tarde ali enquanto estou a preparar o domingão ou a decorar os textos dos patrões fora nem que esteja no sofá e cochilo um bocadito mas não não eu tenho que estar sempre obviamente que eu senti um abrandamento e comecei a apreciar uma coisa isto tem a ver se calhar com a idade que era uma coisa impensável antigamente antigamente e eu estudava na confusão eu tinha que estar sempre com a televisão ligada e sempre sempre com muita gente e agora já agora já procuro os silêncios já procuro estar sozinho e já me sabe bem já me sabe bem estar no silêncio ali mas mesmo no silêncio tem que ser pouco tempo não é pouco tempo eu era impensável eu viver no campo quando eu comprei a minha casa no campo um cartaz e comprei-a porque já tinha tantos cães que já era impensável a ter no apartamento comprei por causa de ter espaço para os animais e mas impensável tinha que sempre estar a convidar amigos tem que ficar cá já tenho medo de estar aqui só assim e depois é um silêncio é um silêncio que me incomoda e hoje em dia isso já desfruta e já me sabe bem e a pandemia trouxe um bocadinho isso o usufruir e quem não está confortável com o silêncio na pandemia deve ter sido difícil não é? peixe não mas agora já consigo depende se tens filhos ou não pois exato alguns queriam silêncio e não tiveram queria tu também não deves ter muito silêncio nessa casa cheia de animais não mas portam-se bem é? portam-se bem não fazem muito barulho não fazem eu não sei se já te pergunto quer dizer os patos fazem algum pois às vezes os burrinhos também começam são papagaios? papagaios e araras papagaios e araras fazem algum também? adorava ter aquelas cordas vocais tu já viste uma série que se chama Tiger King? até não vi tu viste? vi doeu-te? doeu-me um bocadinho aquilo não é amor pelos animais não sei aquilo é uma obsessão aquilo é uma obsessão estranha para já é o animal que eu acho o animal mais bonito no mundo é o tigre a série? é e é proibido como sabe não se pode ter felinos felinos em casa pois? quer dizer não se pode ter percebo mas assim não animais assim eu gosto que por exemplo no meu caso os animais obviamente que estão confinados a um espaço mas um espaço muito simpático não quero que eles sejam animais de circo ou seja que venham aqui e deem a patinha ganhem a graça horrível não gosto que eles estejam à vontade mas quero ter animais com que possa ter uma relação aproximar-me fazer uma festinha ou não ou estar perto deles agora enjalá-los e esse documentário documentário que não é um documentário é um documentário sobre vida real é uma série com o guião mais bem escrito que já se viu aquilo é incrível de mal que é mas agarra é impressionante é por falar temos aqui uma pergunta do Martins André que diz o seguinte Joana Boas aos dois que género de programa não existe e que vocês acham que tinha cabimento na programação da TV portuguesa abraços a todos do Luxemburgo Ah abraço um grande abraço para o Luxemburgo um grande abraço Oh Joana desculpa és tu que lês estas cenas desculpa eu há bocado li agora fiquei a pensar mal fiquei a me sentir mal com isso desculpa olha podes ler à vontade não vou mas lê lê sabes que não sei se tens alguma ideia disto eu tenho uma resposta para isto mas não é o nome de um programa de televisão eu acho que e não percebo honestamente não percebo eu nunca te he visto e tenho-me corrido bem a vida por não ter acho eu eu não tenho esta coisa do o que falta é na televisão é fazer não sei o que tenho zero pretensões de desfia a malta que é responsável por dirigir televisão e rádio e teatro que decida o que é que é melhor eu executo eu não sou responsável mas eu também eu nunca fui muito de passar para eu gosto de estar em cima do palco gosto de estar nos partidores mas nós não temos pretensões de desfia mas eu já fui já produzi um programa na RTP o programa que inicialmente foram comprados 52 episódios que era um programa de variedades espetáculo produzido por Filipe Laferria o Filipe Laferria ao oitavo programa saiu e tu tiveste uma conta do bar eu assumi a produção e a direção artística e deu-me de facto muito 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 gosto a sério gosto da parte também da criação mas produzias para ti estavas também como ator lá também estava como ator era um programa de variedades em que tinha todas as semanas uma grande orquestra dirigida pelo maestro o Armindo Neves em que tinha a Lura a Vanessa a Paula Sá todas as semanas tinham assim um leque de cantores do Telmo Miranda cantores e atores e fazíamos coisas diferentes e gostei muito dessa experiência gostei muito dessa experiência não ficaste com vontade de fazer mais e de e fiquei e de mandar cagar o resto eu gosto eu gosto desta opção do mandar cagar o meu avô usava muito isto manda cagar isso nunca tiveste isso não beba a aguinha beba a aguinha vou beber a aguinha nunca tiveste essa questão de mudar de vida nunca pensaste nisso não por acaso não às vezes apetecia-me sei lá estar um aquela coisa que a gente faz um ano ou um mês não não sei se um euro ou milhões não houve uma travessia no deserto uma travessia no deserto sim em termos profissionais não não houve períodos em que tive mais afastada da televisão mas continuei sempre a fazer teatro eu sempre sempre consegui conciliar o teatro com a televisão a partir do momento em que comecei a fazer os chamados programas de daytime todos os dias aí é que foi mais difícil conciliar o teatro mas eu tentei sempre e tive sempre essa oportunidade essa 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 oportunidade e disponibilidade de conciliar as duas coisas porque eu gosto de tentar fazer tu queres estar a fazer coisas mas confesso que às vezes uma pessoa começa a pensar e começamos a ver os nossos amigos e colegas a terem problemas a desaparecer por excesso de trabalho e por problemas porque de facto por muito que eu diga que tenho 57 anos e as pessoas quase 58 e as pessoas dizem ai não parece nada e não parece nada ainda há bocadinho alguém eu fiz esse teste e deram de 40 e pouco sim mas a verdade é que as coisas as coisas têm que ter um certo abrandamento e temos que ser temos que condicionar um bocadinho aqui os nossos tempos porque porque o motor já não é não é mas ainda há pouco tempo perguntei isso e é bom não isto desculpa isto para dizer e temos que também saber usufruir e aproveitar o lado os bastidores da nossa vida aproveitar os amigos as viagens os livros a música a casa às vezes o trabalho quando é eu também sou como tu eu gosto de estar a fazer mil e uma coisas e às vezes absorve-nos muito da vida e fica um bocadinho por viver é verdade é verdade e sentimos isso e eu reparei que na forma como tu sentiste isso por exemplo quando quando perdemos a Maria João sim 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 e a cálculo que tenhas posto muito em em causa algumas coisas ou que tenhas perguntado sobre elas sim porque eu falava muito nós éramos amigos de há muito tempo nós falávamos muito destas questões da vida e a Maria João dizia-me sempre não vale a pena decorrermos tanto não vale a pena não vale a pena temos que viver os nossos amigos a nossa família temos que ter tempo para nós é tão importante e ela andou aí num período muito sereno muito sereno e em paz porque conseguiu conciliar e arranjar aqui tempo aos netos para o João para os filhos e eu por acaso tenho senti assim a João apaziguava-me sempre e ela tem esse poder o abraço dela era é ainda hoje epá nunca está a ser infeliz estou a pensar no do meu avô mas olha o abraço da Maria João era qualquer coisa é dos melhores abraços que eu já recebi se não o melhor a Maria João era outra das pessoas que fazia-me sempre então esta tal perspectiva de nervos não tinha nervos não vale a pena há coisas muito mais mesmo que ela e ela acredito que até te faça isso ou outra pessoa qualquer mesmo ela estando nervosa era a pessoa que gostava de dizer isso e pôr toda a gente bem à volta dela mas ela dizia sempre a Maria João era uma mulher também era um vulcão e a determinada altura da vida dizia assim não eu agora já não fico nervosa eu agora deixo-se usufruir fico relaxada calma porque a vida tudo se compõe e ela ensinou-me muito pois é muito a toda a gente que passou por ela é impossível ser indiferente a ela e eu era éramos sim vocês eram irmãos irmãos praticamente aquela mulher tinha uma sabedoria mais do que a sabedoria de vida pela vivência que ela tinha vindo nós éramos praticamente da mesma idade era a sabedoria interior intelectual e mediúnica e emocional que ela tinha e que sentia as coisas de uma dimensão e eu tentava sempre perceber porque eu não não entendo gostava de perceber esse lado mais mediúnico da vida e ela tinha essa percepção e vivemos coisas coisas que me fez aqui balançar muito tipo o quê? porque a Maria Joã tinha uma sensibilidade muito especial e muito se existe um outro lado uma fronteira uma outra dimensão eu acho que a Maria Joã entendia muito bem ela procurava muito isso também não é? ela não procurava ela tinha isso sim mas não pois é quando tu procuras e não encontras procura mas não ela tinha isso era uma coisa que era uma coisa orgânica mas não forçava não forçava porque era uma coisa que ela sentia não mas o que eu sinto é que muita gente inclusive eu como não percebo não vou ela não ela entende ela sentia alguma coisa e ia atrás disso deixava isso acontecer percebes? não travava isso nela própria não travava porque ela acreditava acreditava eu ouvi falar muitas vezes sobre isso e achava fascinante eu que não sei lá nem sei se sei se não sei se acredito nunca parei para pensar eu também não sei se acredito eu gostava de acreditar e gostava que houvesse qualquer coisa eu acho que nós temos que ser movidos eu no outro dia dei comigo a falar com a minha mulher sobre isto eu gostava de ter mais fé não sei em que mas gostava quero ter mais fé em alguma coisa porque acho que nós precisamos de ser movidos por um nem que seja por um objetivo ou por uma força tão maior nós temos fé inconscientemente nós temos fé em qualquer coisa temos fé em nós são coisas muito pequenas eu gosto quando sou movido por coisas muito grandes sabes uma missão sim é isso é uma missão quando tu és movido por uma coisa muito grande tu tens força para passar por qualquer obstáculo um obstáculo pequeno não te trava e quando é uma coisa pequena trava eu ainda há pouco tempo parei para pensar sobre isto lembrei-me de lembrei-me que tinha feito que estava há 14 anos a trabalhar em televisão e lembro-me perfeitamente do dia o dia em que recebi a notícia do vais fazer um manufel os morangos com açúcar foi o meu primeiro trabalho em televisão e lembro-me do impacto que aquilo teve na minha vida por causa da minha vida da altura que é era um puto 17 anos que tinha 100 euros na conta o que é que ele tinha a perder em mudar de cidade olha hoje em dia alguém te dizer olha tens ali um trabalho mas tens que viver para ali tens 100 paus vai lá vais ou não vais não é? se calhar ia não sei não sei mas é para mudar de vida mudar de vida saís do campo filho único mudas de vida completamente para uma cidade onde nunca foste e tens 100 euros para te governar é do caralho eu tinha que acreditar eu tenho a certeza que tinha que acreditar muito nisto para ainda hoje estar aqui ele está com isto não é? mas não sabes se acreditas era uma coisa que tu sentias é pá só o que estou a falar de uma fé que não é de Deus é tipo uma fé se calhar em mim como tu dizias ou uma vontade tão grande de sair dali que era a minha maior vontade era sair dali era não replicar o sistema que andava a acontecer que eu via mais próximo amigos e famílias de voltar ao mesmo sítio trabalhar naquela fábrica és tu? isto eu sou eu com 18 anos nos Morancos no que tu te tornaste não é? já viste como me estraguei me parece a mesma pessoa é incrível estava a sério a sério? eu se visse esta fotografia não te reconhecia não dizia que és o João Paulo Sousa está-se lá a sério? a sério? eu não tenho nada dessa noção esta é a pior esta é das piores ah que engraçado da cumeira de baixo isto é da região isto é de Alcoás vá tira isto isto não é sobre mim isto é sobre o isto é sobre o Tio Guaiá é engraçado gostava de perguntar estavas a falar dessa questão desse ciclo por tu teres vindo pronto de fora de uma grande cidade vindo literalmente do campo sim não é? e tu não sentes que era importante contrariar esta tendência que as pessoas têm que só há oportunidades fora de aliás hoje em dia é uma das coisas que eu uma das minhas bandeiras vamos chamar-lhe assim mas eu acho que tu tens este sentimento também porque tu vens de um sítio que também é um sítio pequeno na verdade apesar de ser em Lisboa Amadora exatamente estamos a falar há muitos anos há muitos anos não havia a proximidade da grande capital de Lisboa que há hoje exatamente aproveito para te fazer essa pergunta também tu sentias que era impossível eu senti eu lembro-me de sentir que televisão rádio o mundo artístico qualquer eu nunca sonhei fazê-lo porque achava que nem tinha coragem aliás não tinha coragem sequer de sonhar não me era permitido tu sentias isto? não nunca senti nada disso nem sequer nem sequer imaginava que um dia ai eu queria ser isto eu via os programas adorava a visita da Cornélia andava aos festivais e nunca pensava ai eu queria estar aqui não as coisas foram acontecendo naturalmente eu queria ir teatro palco fazer espetáculos e depois as coisas foram tu estiveste próximo disso não é? ou foste fazendo por isso? foste fazendo por isso tu criaste o grupo de escoteiros de teatro dos escoteiros exatamente na tropa também fazeste teatro? fiz teatro na tua família fazeste teatro eu estava sempre à procura palco palco independentemente do que fosse acontecer se calhar isso é uma fé não é? que tu tinhas nisso se calhar era que o mundo artístico era uma coisa para ti era uma coisa pelo qual tu acreditavas tanto que lutavas por isso eu estava de férias na altura que os meus pais eram pequeninos no Algarve e soube que na altura havia o set não é do teu tempo era um jornal sobre espetáculos um jornal de espetáculos que saia todas as semanas o set havia os prémios do set a música teatro cultura e vi um anúncio que o teatro ad hoc que era um teatro no Martim Muniz um barracão com grandes atores onde começaram grandes atores Francisco Nicolson Vigílio Castelo António Feio foi lá a criação do grupo do ad hoc na altura não se dizia cá sim era à procura de novos talentos testes e eu não fui por vergonha a audições mas achavas que não era para mim que não não tiveste coragem ou faltou-te é vergonha é só vergonha vergonha timidez mas era acessível para ti eu sentia que era muito inacessível hoje essa coisa da descentralização é muito mais fácil porque através das redes sociais e hoje há programas de televisão que apelam exatamente à participação de toda a gente na altura não havia eu não sabes quantos postais é que eu preenchi havia um concurso com o grande Raul Solnado que era chamava-se faz de conta que as pessoas participavam através dos cupons que compravam nas revistas eu preenchi 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 a oportunidade de ir para a plateia assistir ao programa do 1-2-3 não imaginas a festa que foi para mim do 1-2-3 1-2-3 1-2-3 não era com o Carlos com o Carlos Cruz exatamente e quando eu tu foste para a plateia do 1-2-3 exatamente fui assistir uma vez a um programa e fiquei ah estes aqueles cenários e depois quando vi na televisão olha estou lá eu ao fundo lindo e portanto essas coisas foram acontecendo sem nunca ter aquela coisa para o meu sonho era estar ali a apresentar não nunca pensei nisso ou mesmo ainda hoje não fazes isso não tens um mesmo quando sonhos por realizar não nunca atores quando grandes entrevistas aos grandes atores qual é o teu sonho o meu sonho era fazer o amulet do Shakespeare fazer de Chekhov sim ir para o Hollywood nunca 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 o meu sonho era fazer tudo o meu sonho era fazer fazer ter a oportunidade de fazer eu eu acho que a melhor eu acho que isso é a tua solução e é uma solução muito muito execuível não é a minha solução eu acho que é a melhor solução na verdade sabes quando perguntam e devem-te perguntar o tempo todo também se calhar hoje não sei se calhar a ti menos porque tu tens uma tens já uma dimensão muito grande para alguém te perguntar isto é verdade mas perguntam-me muito pessoas mais novas como é que se começa não é? mas perguntam-me muito continuam a perguntar-te continuam-me muito há muito interesse sobre isto como é que se começa eu quero fazer cássings como é que se faz quer ir para uma escola não há propriamente uma fórmula matemática para isto não há não há e hoje em dia a minha resposta é muito pá queres começar a fazer faz não é? queres ter um programa de rádio ou queres ter um programa de televisão comece a fazer um podcast é possível? faz um direto no Instagram se for possível é preciso zero euros no meu tempo havia cá podcast e nem telemóvel nem telemóvel havia eu próprio cresci eu tive um telemóvel com 16 anos 15 ou 16 não havia eu queria telefonar para os meus amigos e a cabine telefónica com uma moedinha a sério? são realidades diferentes hoje em dia hoje em dia é muito mais digamos prático qual a orelhão? era o mesmo cabine? não no Brasil chamam-lhe orelhão porque só tem a parte de cima coberta mas a nossa cabine era toda ah as cabines mesmo já vi uma já vi uma ou duas pois de facto está aqui há uma decalage entre nós dois é um generation gap ai tu não me digas que está cá o generation gap acerto vem atuar a seguir no final do podcast portanto hoje é se calhar mais fácil ou não porque também tens mais pessoas a aparecer é essa a questão será que é mais fácil? é tão acessível é que tu para chegares aqui e eu também ainda que em coisas de maneiras muito diferentes e em períodos diferentes tivemos que lutar a sério para fazer esse esforço hoje em dia como é tão acessível tens a porcaria de um telefone e podes fazer o teu programa de rádio das redes sociais seja o que for atores de Hollywood o Diogo Morgado a Daniela Melchior esta malta andou foi fazer filmes de Hollywood à pala de vídeos que mandou a fazer em casa isto há 20 anos ou há 10 anos se calhar 10 era possível mas há 20 era impossível mas fazer uma carreira ter um percurso não é para ser não é fazer uma vez mas ser tão acessível hoje se calhar complica percebes? é tão fácil que nem dá vontade eu no outro dia li um artigo sobre isto e era interessante que é quando tu tens tanta coisa disponível imagina um pequeno almoço quando tu tens tanta coisa não sabes por onde é que haste de começar que se tu tiveres um raio de um sumo de larejo ou um copo de água tu sabes por onde é que haste de começar é ali não há outra hipótese está bem mas não podes pensar assim não é? mas eu pergunto mas essas gerações mais novas não pensam assim percebes? não é só por aí porque também temos a questão de haver tanta coisa que se torna às vezes difícil furar ou és muito muito bom e tens alguma coisa que te destaca ou tornas-te viral por algum motivo e não há como saber se calhar nesse eu acho que há os dois lados da moeda é mais fácil por um lado por outro também pode ser mais difícil seres notado eu hoje li um artigo brilhante é mais fácil chegar à primeira fila e dizer eu estou aqui eu gostaria de tentar mas depois mas há muitos mas há muitos a tentar estão muitos a tentar eu hoje li um não era um artigo é sobre um livro que o autor tem esta teoria é mais fácil fazer coisas brilhantes do que fazer coisas medianas tens menos concorrência desculpa é mais fácil fazer coisas brilhantes e que são disruptivas e que são megalómanas coisas gigantes é mais fácil ir à lua ir à lua dá-lhe o exemplo construir uma empresa de jatos para ir à lua do que fazer coisas medianas porque no mediano tens muita concorrência tens muita gente a apostar no mediano e no megalómano tens muito pouca gente a tua concorrência é mínima quantas pessoas tens a fazer vai e vem para ir à lua fazer viagens espaciais neste momento três tens o Jeff Bezos o Richard Branson e o gajo da Tesla que não me to o Elon Musk tens três pessoas a fazer isto no mundo eu sei que é preciso muito dinheiro para isto mas tiraste-me as palavras do abuso mas realmente eles não têm muita competição por isso é que às vezes a genialidade está na simplicidade tu és o exemplo disso não é assim simplicidade às vezes as coisas mais simples são as que acabam por ser mais brilhantes e geniais é verdade é como tu votares a ver um filme é muito fácil se calhar para um ator tu compores uma personagem um boneco extremo em que tens uma característica qualquer ou tens um defeito nervoso ou tens o olho virado para a direita agora a simplicidade dá-te e conseguires dar a verdade no meio da subtileza é muito difícil sim acrescentares muita coisa sim e seres autêntico sem isso é aquilo que tu estavas a dizer dos animais os animais têm isso é tão simples tão simples que nós ficamos fascinados e tu às vezes olhas para eles e como é que é possível este animal ter este comportamento olha a dona badalhoca tem aqui uma mensagem oh viva eu adoro este termo a dona badalhoca adoro adoro este termo gostas de badalhoca gostas de badalhoco isso não gosto do termo badalhoca foneticamente é bonito porque enche a boca toda badalhoca enche a boca é uma coisa que nas minhas brincadeiras de rábulas é uma coisa que eu gosto de dizer de sua badalhoca olha queres ler? podes ler João trabalhando no entretenimento há tantos anos só para enquadrar é a última pergunta antes do nosso último também compromisso comercial portanto Joana vai vamos lá força mas eu quero que o João vai o João vai ele está a valer trabalhando no entretenimento há tantos anos já se sentiram como bobo de acordo que apenas aparece para animar o povo o chamado panem et sirsens da romantica isto é latim é latim é latim é fácil ideia falar panem et sirsens da romantica em detrimento da busca profunda pelo belo e pela inquietação que a arte pode ou deve trazer consegue indicar um par de momentos em que foram totalmente arrebatados pela arte beijos badalhocos é isso acaso falei isto com o Jonas da outra vez que vim cá eu gostava de ouvir a tua perspectiva tu sentes-te meio como é que se diz meio refém disto da tua de trabalhar nesta área de estar bem disposto por exemplo sentes que isto é uma coisa que precisas dar não me sinto refém porque não é uma coisa forçada não é uma coisa rebuscada é uma coisa que depende do contexto não é se eu estiver num palco em que tenho que servir o texto de um autor sim é diferente agora como anfitrião de um programa de televisão em que sou eu o João Baião eu pretendo gosto de estar de uma forma natural e nunca me senti que estivesse a vender a alma ao diabo em detrimento de um o que eu acho que nós arranjamos é maneiras de eu e tu se calhar somos mais parecidos arranjamos maneiras de estarmos confortáveis em coisas que à partida se calhar nem estaríamos tanto fazemos aquilo à nossa maneira fazemos coisas nossas foi sempre o que me aconteceu claro mas acha que este programa tinha a ver consigo todos os programas tinham a ver connosco porque nós damos é esse o nosso papel também tu a fazeres um programa és único ninguém faz igual a ti é como tu exatamente é adaptarmos no fundo moldarmos o programa à nossa essência e vice-versa o Unas estava a falar sobre isto outra vez de trabalhar com muita repetição fazer isto todos os dias se às vezes não sentimos se há dias em que estamos mal dispostos o dia corre mal e estamos mal dispostos e ele e falávamos sobre isso e eu realmente primeiro acho que o público nunca merece levar com isso o público não tem a ver com os nossos problemas tem nada a ver com os nossos problemas exatamente e depois eu arranjo maneira de se eu estivesse realmente chateado eu vou mandar aquilo lá numa coisa qualquer vou arranjar uma forma qualquer arranjar uma maneira de impor aquilo quer dizer obviamente que eu no dia em que os dois por acaso os meus avós partiram eu estava a fazer um espetáculo de teatro estava a fazer um espetáculo de teatro na altura não estava a fazer televisão e tive que fazer espetáculo nessa noite quando o meu pai partiu foi numa sexta e na segunda já estava na televisão obviamente que quer dizer as pessoas não têm que não têm nada a ver que eu tivesse essa fatalidade de perder um dos alicerces da minha vida mas também não podia estar ali de repente a fingir que nada tinha acontecido nem sei como é que aconteceu mas eu tive que encontrar ali um um equilíbrio entre o servir servir no sentido de continuar a fazer o programa daquela forma ligeira obviamente com a minha dor mas isso as pessoas sabiam e tive que encontrar ali uma forma mas eu acho que aí acontece outra questão que é o sítio onde nós trabalhamos e o nosso trabalho e a maneira como fazemos é tão confortável para nós neste momento que acaba por ser um porto seguro exatamente ir para ali até te faz sentir melhor do que se estivesses noutro sítio qualquer muitas vezes exatamente agora no sentido da pergunta e se eu percebi a pergunta da dona Badalhoca nunca tive que agora vais vá vá João Benhão agora tens que dar aí um salto e dançar um bocadinho ah nunca te pediram isso não nem nunca senti que tivesse a fazer de bobo da corte que tinha um papel fundamental na nossa na nossa comédia na comédia da Alarte e por aí nas cortes nunca senti que tivesse que estar a fazer essa coisinha gratuita só para olha agora uma vez uma vez num centro comercial e vem uma menina João Benhão faz-me rir assim faz-me rir isso é lindo não nunca senti porque é que se diz isso rir isto não é rir isto e está feito e ela rir isto nunca senti que houvesse alguma pressão numa pressão no sentido de agora tenho que fazer aqui uma brincadeira só para só para manter manter o ar de João Benhão não eu acho que eu acho que isto é o mais bonito e olha antes diz-me o nosso compromisso Marcos já sei que tens que ir temos que ir eu acho que a coisa mais bonita que tiramos daqui hoje se calhar também desta nossa conversa é a coisa que eu que eu mais admiro em ti que eu gosto que é a normalidade com que com que tu encaras não é só o trabalho é a vida também não é porque acaba por ser obviamente tenho é sempre normal para nós que a vivemos por mais que se faça coisas para os outros podem parecer grandiosas é sempre normal é normal mas também não quero dizer obviamente que gosto adoro e na rua e que as pessoas me cumprimentam que me cumprimentem que me abraçem que me digam que gostam gosto de ser reconhecido gosto gosto e gosto agora o ser capa de revista não é o mais importante o mais importante é poder trabalhar contigo e divertir-me contigo poder subir a um palco e ouvir o público a rir ouvir o público a rir e depois o melhor de tudo é o que eu ia fazer agora antes da pandemia era preparar um espetáculo para correr o país e é divertir as pessoas ir ao encontro das pessoas e depois uma das coisas boas disto tudo é no fim do espetáculo estar com os colegas com os amigos e estarmos sentados nem que seja no feio do hotel a falar a descontrair afinal eu acho que nós temos mais em comum do que parece isso é que eu gosto é esta vontade e este desejo de fazer sentir bem as outras pessoas é isso só e não há nada que pague não há prémio nenhum que pague e eu já senti felizmente isso com muito orgulho uma plateia a divertir-se a rir-se com com um espetáculo e isso é o melhor prémio é verdade portanto João Baião e João Paulo Sousa pessoas que fazem sentir bem os outros a sentir-se bem os outros e terminamos assim com essa frase Marco anda lá quem nos faz sentir bem também é o Orte TV e vamos ver aqui um vídeo para saberes quais são as novidades que vêm aí vai ver Moto Zé qual foi a volta mais rápida do MotoGP 14,99 e a série A 14,99 primeira liga 14,99 e a liga Portugal B-Win 14,99 Sport TV agora desde 14,99 sem ti não há jogo até já na tua box e agora pois é multiscreen desde 24,99 pois é tu pediste a Sport TV ouviu nova época novo preço também a Sport TV traz grandes novidades agora desde 14,99 podem ter acesso aos melhores canais de desporto desde como eu disse 14,99 assista a Liga Portugal B-Win Premier League Série A Liga Europa Copa Libertadores MotoGP UFC e muito mais e para os mais distraídos não se esqueçam que o pacote Sport TV HD Multiscreen está agora disponível desde 24,99€ portanto aproveitem esta oportunidade enquanto podem isto é caso para dizer comando na mão e Sport TV na televisão adere já na tua box muito obrigada isto foi batatuno isto foi uma frase de batatuno o quê? comando na mão e carrega no botão era batatuno opa e é de ficar e é de ficar que eles mandavam as eles faziam entregavam recebeste recebeste recebi 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 muito bom era tão engraçado João gostei muito de conversar contigo obrigado eu também mesmo gostei muito de conversar contigo obrigado pelo convite disse um bocadinho menos as neiras do que o normal não mas ceste algumas mas também se não dissesses não não seria a tua licença tu és tão bem educado que tu ainda ficas chocado quando eu digo eu digo muitas as neiras eu cresci com uma família muito as neirenta mas eram coisas muito boas e não tens desculpa porque não és do norte o norte um palavrão é vírgula tu não tens essa desculpa pois não quem me dera ser do norte eu gosto eu também com estes anos todos eu agora sou muito mais desbocado és do que antigamente não dizia nem isto nem isto agora também sou um bocadinho depravado vai ser uma vai ser uma não vai ser uma olha quero-te perguntar mesmo só para terminar uma coisa com a qual não sei se tens noção disto mas sou muito obcecado com isto leio muito sobre isto penso muito sobre isto e gostava de saber o que é que o que é que para ti é ser bem sucedido o ser bem sucedido o ser bem sucedido para já uma resposta básica em um chavão ser bem sucedido é conseguir fazer aquilo que gostamos e continuarmos a ter saúde ter a sanidade mental e física de podermos abraçar aquilo que achamos que que vale a pena e de podermos encetar com com projetos que tenham a ver connosco ser bem sucedido mas nós falámos muito trabalho tu cultivas muito essa parte da saúde mental e física a partir de determinada altura comecei a a cultivar quando percebeste que não eras imortal não eu sempre soube que não era imortal e isso custa-me muito é a maior dor saber que isto um dia acaba eu gosto muito de viver e sobretudo vou já começar aqui a baixar uma coisa que mais me é o teu maior medo é a morte não tenho medo da morte tenho medo de deixar de ver as pessoas que gosto de viver de deixar de viver e de ter as coisas que eu construí ao longo da vida não ver os meus irmãos os meus sobrinhos os meus amigos deixar e é uma coisa que me faz muita confusão e que eu peço muitas vezes é o que é que a gente vai sentir nunca mais sinto nada nada, nada nunca mais na vida será que é? esta realidade temos aqui de eu te conhecer e de gostar muito de ti e de ter amigos e nunca mais isso vai acontecer isso é uma coisa que me atororiza um bocadinho obviamente que não levo isto não levo não podes viver com isso não podes viver com isso mas custa-me imenso e nunca tive problemas antigo quando eu tinha que idade é que tens? 32 quando eu tinha 32 anos quando nós víamos as séries na televisão o espaço de 1999 era uma coisa eia meu Deus quando for esta é muito futurista portanto na altura quando a gente de 20 anos uma pessoa com 50 anos era velha pois exatamente era velha portanto e nunca eu pensava ai quando chegar aos 50 anos estou a morrer estou a caí não sei o que e obviamente que as coisas hoje em dia não são assim mas começas a pensar que agora fazes 58 depois entras nos 60 e começas a vir as artroses e começas a deixar de ter aquela vitalidade para fazer as coisas que tu gostas eu não te imagino reformado pá não eu também não tu não vais reformar aquele reformado agora não faço nada vou só reformar a casa das lamas e tal não eu não me imagino reformado tu não vais parar nunca não consegues a tua género é estar ativo é assim não mas por exemplo há uma coisa que eu gosto muito e que tenho medo de perder que é aquela vontade de pegar no carro um fim de semana ou de um dia para o outro e ir até a Sevilha ir até Madrid levar a minha bicicleta e levar a minha torteneta e andar todo um dia e depois no outro dia voltar eu tenho medo que tenho medo não isso vai acontecer um dia não conseguir fisicamente não é não conseguir é não ter paciência não ter paciência agora vou andar 400 km não não me apetece isso é uma coisa que me vai interesse muito porque eu gosto muito de conduzir e faz-te sentir vivo essa questão de ir tudo, tudo faz, exatamente sabes que no outro dia pá eu tenho mesmo tenho lido bastante não é muito se calhar há gente que lê muito mais do que eu mas gosto muito de ler sobre isto e penso muito sobre isto o propósito da vida e acho que falámos sobre aquilo sobre ele um bocadinho também acabamos por falar nem que seja de forma um bocadinho mais descomprometida e mais ligeira nem todos os assuntos precisam de ser sérios a minha mãe que tem que tu já conheceste e te adora que tem a quarta classe disse-me uma das coisas mais profundas e bonitas sobre isto que é o a ideia dela do propósito da vida e o sentido da vida isto também um bocado a ver com aquilo que tu disseste já sobre a simplicidade de ser o melhor e o mais bonito da vida e no outro dia perguntei à minha mãe exá com ela estávamos de conversa de brincadeira então mas qual é o sentido da vida e ela muito séria o sentido da vida é estar vivo e é mesmo e é mesmo nós fazemos tudo para estar vivos nós comemos nós vamos à casa de banho fazemos sexo divertimos-nos fazemos coisas que nos façam sentir vivos e tu tens maior essa percepção ou ganhaste essa percepção essa percepção tornou-se mais real neste último ano em que sim, sim, sim exatamente em que tu foste de repente visto o mundo como desabotou nunca imaginaste que um dia pudesses ver uma Nova Iorque sem ninguém Veneza sem ninguém com animais nas ruas lembras-te dessas imagens exatamente completamente deserto arrepiado e em que tu ficavas em casa fechado sem contacto exatamente para preservar a tua vida e é é um chavão mas é o mais elementar a vida é o mais importante é mesmo vou beber água olha e assim terminamos este podcast e o podcast vai fechar mas nós vamos fazer aquilo que combinámos ou não? partimos isto tudo no final vamos partir isto tudo unas até já quando vieres nem vais reconhecer isto compra material novo adeus obrigado a todos que estiveram connosco obrigado Joana obrigado Marco obrigado Catarina obrigado João Paulo e obrigada por teres trazido este convidado que enfim temos muito a agradecer a vocês os dois que entram nas nossas casas todos os dias e nós temos pedido desculpa porque eu sei que nós os dois falamos muito e às vezes para a malta que está é difícil interromper esta malta quer lançar os momentos publicitários e nós bimba 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 mas isso é um ótimo sinal foi uma grande conversa muito obrigada por terem vindo obrigado gosto muito de ti João Paulo o gosto do maluco não eu gosto mais não deixá-me a falar raça do homem assim por mim podemos continuar aqui até às duas da manhã mas gostava de dizer que o agosto do maluco vai continuar aproveito para vos convidar a seguirem o maluco beleza no youtube e o viagens beleza que tem aqui ótimas viagens para fazermos agora enquanto estamos em casa e não podemos viajar não é e temos aqui sempre conversas muito interessantes torne-se patronos porque têm acesso a conteúdos exclusivos e podem também deixar perguntas para os nossos convidados posto isto Marco estão reunidas as condições muito obrigado obrigada 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 é pá é pá fala-se dessa treta dá juízo pá então temos que Obrigado.